Eu vou trabalhar com vocês, resolvendo as questões a respeito da instituição e suas causas que podem vir a influenciar ou se excluir todas as questões da Banca FGV. Vem comigo aqui, pessoal, nessa questão agora. Vamos lá. João e Guilherme, lutadores profissionais de boxe, disputaram a final do torneio mais importante do esporte em âmbito nacional. No último round da luta, João desviou de um golpe de seu oponente e, ato contínuo, desferiu um soco no rosto de Guilherme, que resultou na abertura do supercibe direito deste, ensejando forte sangramento. Nesse cenário, o João não praticou qualquer crime, pois atuou sob o manto do ou da, letra, inensibilidade e conduta diversa, excludente e culpabilidade. Letra está errada, tá? Porque, assim, a inensibilidade e conduta diversa realmente é uma causa excludente e culpabilidade. Mas nessa situação hipotética, não vai incidir a inensibilidade e conduta diversa. Exemplo que poderia acarretar a inensibilidade e conduta diversa. Vou pegar como a fez até o próprio artigo 22 do Código Penal, que traz causas legais de exclusão da culpabilidade por inensibilidade e conduta diversa, com a ação moral resistível e obediência hierárquica. Perfeito? São causas legais. E a lei das causas legais tem a causa superlegal, que é a inensibilidade e conduta diversa. Ou seja, situação hipotética traz uma causa excludente e licitude, mais especificamente do exercício regular de direito. Por quê? Nosso ordenamento jurídico incentiva a prática do esporte. Então, desde o momento que os indivíduos estão praticando boxe ali, seguindo a regra do jogo, qualquer lesão que vier a ser acarretada ali, se, claro, não tiver um excesso, quem praticou a lesão está acobertado sob a causa excludente e licitude, exercício regular de direito. Importante ressaltar que a conduta do agente é típica. Ele está agindo com a intenção de lesionar? Está. Está agindo com a intenção de lesionar, tem tipicidade, porque vai ter a conduta dele, enquadramento no tipo penal do crime de lesão corporal, entretanto, não é isso, porque o próprio ordenamento jurídico incentivou a prática do esporte. Então, está acobertado com a causa excludente e licitude, exercício regular de direito. Lembrando que também pode ser chamado de discriminantes, causas justificantes e tipos permissivos. Olha só o que eu estou falando para vocês. Denominações que podem ser utilizadas como sinônimo referente ao que? As causas excludentes e licitude. Vocês escutam muito falar sobre excludente e licitude, mas pode ser tratado como sinônimo de discriminantes, causas justificantes, tipos permissivos. Em algumas situações, vão falar causa excludente de antijudicidade. Aí você vai tratar como também causa excludente e licitude. Apesar do nosso ordenamento jurídico, falando a respeito do Código Penal, falar sobre licitude e suas causas que podem ocorrer, tem a doutrina falar sobre causa excludente e antijudicidade, tá bom? Aí vem outra vez, tudo cumprimento de um dever legal? Não, não tem, né, um dever ali sendo imposto para que o indivíduo venha a praticar a lesão corporal. Por exemplo, distrito de cumprimento de dever legal poderia ser o quê? Um policial que prende um indivíduo em fragante de delito. Com base no artigo 301 do CPP, Código de Processo Penal, o fragante é obrigatório quando o policial se depara com alguém que esteja em fragante de delito. Então ele é obrigado a prender. Se ele não prender, tendo condições de agir, ele pode ser responsabilizado por uma conduta omissiva e imprópria, ser responsabilizado pelo crime que deixou de evitar. Então como o fragante para ele é obrigatório, a partir do momento que ele prende aquela pessoa, ele está agindo distrito de cumprimento de dever legal. Outro exemplo também, com base no Código Penal Militar, a pena de morte, o nosso ordenamento jurídico, ela é executada através de fuzilamento. Então aqueles militares que vão executar o fuzilamento estão agindo distrito de cumprimento de dever legal. Um oficial de justiça que vai cumprir o mandato de busca e apreensão ou o mandato de prisão, está agindo distrito de cumprimento de dever legal. Dever legal não significa somente eleição de distrito. Prevalece na doutrina que o dever legal pode advir também de decretos, portarias e ordens judiciais. Letra C, exercício regular de direito, excludente e licitude é o gabarito. A letra D fala sobre o estado de necessidade, não é o estado de necessidade, e o estado de necessidade não é uma causa excludente de culpabilidade. O estado de necessidade é uma causa excludente de licitude. E não tem nada a ver, conforme está na letra E, falando a respeito de legítima defesa. Não é legítima defesa. Então o gabarito aqui, dessa questão, letra C de casa. Perfeito? Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. João compareceu ao pequeno comércio de Joana, idosa de 71 anos de idade, após colocar diversos produtos em um carrinho de compras. O agente dirigiu-se ao caixa, ocasião em que entregou à proprietária papel moeda, grosseiramente falsificado, para fim de pagamento. Em seguida, logrando êxito em seu intento, João deixou o estabelecimento e se evadiu. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal e o Entendimento Dominante do Superior Tribunal de Justiça, João incorrerá no crime de, vamos lá, letra A, fala a respeito do crime de estelionato, perseguível, mediante a ação penal pública e incondicionada. Primeira coisa, ele, o fato dele entregar um papel moeda, grosseiramente falsificado, configura o crime de falsificação de moeda? E aí? Pergunta de prova, hein, pessoal? Olha só, a falsificação grosseira é fato atípico. A STJ entende que não é crime, falsificação grosseira, tá bom? Se ele está com o papel grosseiramente falsificado, também não configura crime contra a fé pública, porque a capacidade da conduta do agente não vai ter condições de lesionar ali o bem. O meio que ele está utilizando não vai ali afetar a fé pública. Entretanto, se o indivíduo, com esse papel grosseiramente falsificado, ele consegue, gente, ele consegue ali especificamente ludibriar a vítima e gerar um prejuízo para ela, aí ele pode vir a ser responsabilizado pelo crime de estelionato. A partir do momento que ele consiga obter vantagem devida e causa efetivamente um prejuízo na vítima. Ou seja, o crime de estelionato é um crime de duplo resultado. Consequentemente, o sujeito ativo tem que obter a vantagem ilícita e gerar um prejuízo na vítima. Então, a partir do momento que gerou esse duplo resultado, gerou o crime de estelionato. Então, conseguiu utilizar papel grosseiramente falsificado, gerando prejuízo na vítima e obtendo a vantagem ilícita, vai responder pelo estelionato. Agora, o estelionato, regra geral, desde o momento que entrou em vigor ali o pacote de crime, que é a Lei nº 13.964, de 2019, que passou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020, o estelionato passou a ter como tipo de ação penal, como regra, a ação penal pública condicionada à representação. Então, o tipo de ação penal passou a ser a ação penal pública condicionada à representação. Entretanto, no artigo 171, parágrafo 5º, traz as hipóteses, dependendo do sujeito passivo, que o indivíduo não vai ser beneficiado ali com o tipo de ação penal sendo condicionada à representação. Passa a ser a ação penal pública incondicionada. E um dos casos é praticar o estelionato contra uma pessoa idosa. Nessa situação, vai ser a ação penal pública incondicionada. Foi o que aconteceu nessa situação hipotética. Portanto, aqui, o gabarito letra A. Porque o indivíduo conseguiu praticar o estelionato e vai ser a ação penal pública incondicionada, o tipo de ação penal, vez que a idade da vítima é ali de 71 anos. Tá bom? Aí vem a letra B. Praticou o crime de moeda falsa, perseguível, mediante a ação penal pública incondicionada. Pessoal, como eu disse, né? O papel grosseiramente falsificado não configura crime nem contra a fé pública, tá? E nem crime ali, ó, de moeda falsa, que é um crime contra a fé pública. Você vai aplicar aqui nessa hipótese, desculpa, deixa eu só botar aqui, ó. Você vai aplicar aqui nessa hipótese enunciada a súmula 73 do STJ, que está a transfalso com a ação grosseira, incapaz de enganar o homem comum. Se o indivíduo consegue ludibriar a vítima e obter uma vantagem devida, ele vai responder para o estelionato, que é a competência da justiça criminal comum. Não tem o furto, porque o furto, a conduta prevista no tipo penal do crime de furto, ela é trazida pelo verbo subtrair. Subtrair o quê? Coisa, a lei é móvel. Para si ou para outra. Ele não praticou a subtração. Na verdade, ele veio a se valer o quê? Da fraude, que foi o papel grosseiramente falsificado, para obter a vantagem devida. Então, foi o estelionato. Moeda falsa qualificado, como eu disse, não é um crime contra a fé pública. E, por fim, a letra E. O estelionato qualificado por se tratar de vítima idosa. Está errado, porque não vai ser um estelionato qualificado. Se o estelionato for praticado contra uma pessoa idosa ou vulnerável, vai ser o estelionato majorado, ou seja, vai incidir uma causa de aumento de pena e não uma qualificadora. Portanto, gabarito aí, a letra A de água. Perfeito? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, vem comigo aqui nessa questão. João caminhava pelo bairro de sua residência, ocasião em que visualizou um vizinho, de longa data, sendo vítima de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Deixa eu só postar aqui para vocês, que o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, se for uma arma de fogo de uso permitido, vai incidir o artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, do Código Penal. É o roubo majorado, circunstanciado, também chamado de roubo agravado. Continuando, ato contínuo, João correu em direção ao autor do fato, desferindo um soco em seu rosto. Olha só o que ele fez. Desferiu um soco no rosto ali do sujeito ativo que está praticando um crime de roubo contra o vizinho. O acusado caiu ao solo e logrou se evadir. Considerando disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, letra A, responderá pelo delito perpetrado, considerando que a legítima defesa de terceiro, má causa diremente, pressupõe o prévio pedido da parte interessada. Gente, está errado aqui, tá? Olha só. Dependendo do bem que está em jogo, aí é diferente, mas nessa situação, a vítima estava sendo vítima de um crime de roubo. Então não precisa ele ter ali o prévio pedido da parte interessada para que venha a se valer do Instituto da Legítima Defesa de Terceiro. Então, na verdade, o João, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Não foi próprio. Porque ele foi para salvar o vizinho ali. O que ele fez? Ele desfriou um soco no rosto do marginal. Tá bom? E o erro aqui é trazer que pressupõe o prévio pedido da parte interessada. Não precisa. Então, nessa parte final aqui, está errado. Letra B. Responderá pelo delito perpetrado considerando que inexiste legítima defesa de terceiro, mas apenas legítima defesa própria. Causa de limite. Errado. Em trazer aqui, ó, que inexiste legítima defesa de terceiro. Primeira coisa que você tem que saber. Quais são os requisitos da legítima defesa? A legítima defesa, ela tem como requisito, primeiro, a agressão injusta. Agressão injusta significa dizer que é uma conduta humana ilícita. Conduta humana ilícita é uma conduta contrária ao direito. Não só o direito penal, como qualquer outro ramo do direito. Tanto é que para que o indivíduo seja beneficiado com uma legítima defesa, a agressão injusta não precisa advir da prática de crime. Precisa que seja uma agressão injusta. Precisa que a conduta seja o que? Ilícita. Mas não precisa advir da prática de crime. Entenda? Perfeito? Então, o primeiro requisito é a agressão injusta. Segundo, a legítima defesa serve para acessar a agressão injusta que pode ser atual ou iminente para resguardar o que? Direito próprio ou a lei. Então, posso ter a legítima defesa própria e a legítima defesa de terceiro. A legítima defesa, o indivíduo pode se valer ali da utilização do meio necessário. O que é o meio necessário? Aquele meio menos gravoso que o indivíduo tem disponível no momento para acessar a agressão injusta. Selecionou o meio necessário, utiliza de forma moderada. Perfeito? E, por fim, ele tem que ter o conhecimento da situação justificante. Ou seja, ele tem que saber que está sendo acobertado com a legítima defesa. Preencheu esses requisitos? Gera para a gente o quê? A incidência dessa causa excludente de ilicitude, que vai eliminar o segundo extrato do conceito analítico de crime que é a ilicitude. Tá bom? Vem aqui, a letra C. Atuou sob o manto da inexibilidade de conduta diversa, causa de limente. Tá errado, gente? Por quê? Não é aplicada aqui a inexibilidade de conduta diversa. Lembrando que a inexibilidade de conduta diversa é uma causa excludente de culpabilidade e não de ilicitude. Não é aplicada aqui letra D. Atuou sob o manto da legítima defesa de terceiro. Causa de justificação. Perfeito. Gabarito aqui, letra D. Ele está atuando. Você pega como sinônimo quando fala causa de justificação, ou seja, causa é justificante. Causa. Aqui, excludente. Então não se esqueça desse detalhe. Tipo permissivo. Aí vem a letra E. Atuou sob o manto de estado de necessidade. Causa de justificação. O erro aqui é falar sobre o estado de necessidade, porque na verdade foi legítima defesa. Agora, o estado de necessidade realmente é uma causa de justificação, mas não é o que é aplicado nessa situação hipotética. Portanto, pessoal, nessa questão aqui, gabarito, letra D, editado, agiu e legítima defesa de terceiro. Causa excludente de justitude. Fundamentando em cima do artigo 25 do Código Penal. Perfeito? Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. O Juliano e o Bruno são amigos desde a infância e resolveram fazer um passeio de barco organizado pela empresa Skuna. Skuna, viver bem. É uma região da praia do litoral brasileiro. Durante o passeio, o clima mudou e começou a chover intensamente. A embarcação não suportou o marastado e virou. na água. Juliano e Bruno disputaram o único colete que sobrou. Momento em que Juliano afogou Bruno e pegou o colete para salvar a sua vida. Nesse caso, podemos afirmar que Juliano agiu em... Legítima defesa, gente? Errado. Porque a legítima defesa serve para o quê? Você acessar agressão injusta. Agressão injusta, como eu disse para vocês, advém, eu vou repetir, advém de uma conduta humana ilícita. e nenhum, ali nessa situação fática, estavam praticando uma conduta humana ilícita. Ah, não, professor. O fato de um afogar o outro não é conduta humana ilícita, não. Ambos estavam sendo amparados pelo estado de necessidade. Perfeito? Ambos. Então, se eles estão sendo beneficiados por uma causa justificante, a conduta deles não é ilícita. Tanto é que não tem legítima defesa real versus estado de necessidade real. Não pode. Por quê? A legítima defesa o indivíduo vai utilizar para acessar agressão injusta. Quando o indivíduo age em estado de necessidade, a conduta dele não está sendo ilícita, porque o próprio ordenamento jurídico permitiu ele agir. Você não pode utilizar legítima defesa real versus estado de necessidade real. Eu posso ter duas pessoas ao mesmo tempo, uma contra a outra, agindo em estado de necessidade. Uma legítima defesa versus estado de necessidade não pode, porque quem age em estado de necessidade está tendo sua conduta justificada. Perfeito? Então, esquece. Não teve legítima defesa ali. Legítima defesa putativa. Também está errado. O que seria legítima defesa putativa? Putativa significa o quê? Situação imaginária. Então, a legítima defesa putativa não é nenhuma causa excludente de instituto. A legítima defesa putativa é um exemplo de um erro de tipo permissivo. Uma situação imaginária. O indivíduo pensa que está sendo acobertado como uma legítima defesa, mas na verdade não está na situação em concreto. Eu imagino o seguinte, o cara pensando que uma pessoa ia matá-lo, vindo até a direção dele, a pessoa aparentemente estava com uma arma na mão, ele pensando que ia sofrer ali um crime de homicídio, ele pegou a arma e matou o cara quando foi vir o cara está com a arma de brinquedo. E é só para dar um susto nele. Ou seja, nessa situação, não é brincadeira, obviamente não é isso, mas ele agiu em legítima defesa putativa. Porque com aquela arma de brinquedo o indivíduo não tinha condição de matá-lo. Ah, ele pode alegar o erro de permissivo e a própria atificidade, mas a legítima defesa putativa não é causa excludente de instituto. Tá bom? Letra C. O indivíduo agiu em estado de necessidade putativo ou real. Ele agiu em estado de necessidade real, tá? Por quê? Realmente, ambos estavam em uma situação de perigo. Então, Juliano, para não morrer, o que ele fez? Ele afogou Bruno, pegou o colete e salvou a vida. Agiu em estado de necessidade real. Aí tinha dois bens jurídicos em perigo. A vida, no caso especificamente de Juliano e a vida de Bruno. Só que Juliano foi lá e conseguiu afogar Bruno. Então, o bens que foi sacrificado foi de igual valor daquele que estava sendo protegido. Juliano vai ser acobertado com estado de necessidade. Teve excesso? Não. Ou ele mata Bruno e fica com o colete ou ele morre. Então, ele não tinha outra opção para se salvar de perigo atual. Ele, necessariamente, teve que praticar esse comportamento. Então, vai ser acobertado com essa causa com o dente de licitude. Aí vem a letra D. Estado de necessidade putativa. Estado de necessidade putativa é a situação imaginária. O indivíduo pensa que está sendo acobertado com essa causa com o dente de licitude, mas não está. Imagina o seguinte, o indivíduo está lá dentro do cinema, correndo, empurra os outros e, na verdade, ele estava assistindo um filme 3D. Então, como ele não tinha muito costume de assistir filme 3D, da tela ali parece que saiu uma labareda pensando que ia pegar fogo e saiu correndo pisoteando as pessoas. Então, seria um estado necessitado putativa uma situação imaginária. Exercício irregular de direito putativo também não é causa com o dente de licitude, não é o que foi trazido na situação hipotética, mas a doutrina cita um exemplo de exercício irregular de direito putativo. Seguinte, os pais, eles têm que exercer o poder familiar e, para exercer o poder familiar para com os filhos, o pai pode colocar de castigo, o pai pode ali repreender os filhos, tudo dentro da razoabilidade, perfeito? Aí, imagina o seguinte, na festa, o molequinho vestido de um homem-aranha, o filho dele está vestido de um homem-aranha, o pai começou a subir em tudo, ele falou, caraca, esse moleque não para, o moleque parece um homem-aranha mesmo, cabeça para baixo, para lá e para cá. Só que, na festa, tinha um outro rapaz, outro molequinho também, vestido de um homem-aranha. Aí, ele pegou, pensando que era o filho que estava fazendo a ruaça, colocou de castigo. Ou seja, se é o filho dele, perfeitamente ele poderia ali repreender, não arrebentar, e sim botar de castigo o exercício do poder familiar, educar, disciplinar, mas, enfim, ele pegou o filho de outra pessoa. Então, ele pensou que estava sendo acobertado com essa causa de credenciatura, mas teve um erro, um exercício regular direito putativo, perfeito? Mas não é a situação hipotética, aquela situação hipotética que atrás está a necessidade real. Agora, uma observação aqui, rapidamente, que eu quero que vocês coloquem aqui na tela, é esse aqui, olha só. Código Penal Comum. Pode colocar aqui, Código Penal Comum. O Código Penal Comum adotou a teoria unitária para ser aplicada a causa excludente de instituto e o estado de necessidade. Ou seja, o estado de necessidade para o Código Penal Comum só serve como causa excludente de instituto. Então, para encher o todo de requisito do artigo 24 do Código Penal, excluir a instituto. Não tem o estado de necessidade no Código Penal Comum como causa excludente de culpabilidade. Por quê? A teoria que foi adotada é a teoria unitária. Então, o estado de necessidade para o Código Penal Comum só serve para excluir a instituto. Não excluir a instituto de culpabilidade. Só serve para excluir a instituto. Entretanto, no Código Penal Militar, porque assim, a explanação tem que ser de forma completa, né? Não adianta falar e explicar pela metade. Aí você vai colocar aqui, no Código Penal Militar, pelo Código Penal Militar, qual a teoria que foi adotada? Teoria diferenciadora. Por quê? Para o Código Penal Militar, o estado de necessidade, ele pode servir tanto como causa excludente de instituto, como causa justificante. Por exemplo, se o bem sacrificado for de menor valor, serve como causa excludente de instituto e o próprio crime. Mas, se o bem sacrificado for de igual valor, valor superior, pelo Código Penal Militar, pode servir como causa excludente de culpabilidade, por inexibilidade de conduta diversa. Perfeito? Então, existe essa diferença entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Código Penal Comum, teoria unitária. Código Penal Militar, teoria diferenciadora. Só para corroborar aqui, gabarito letra C de casa. Perfeito? Então, eu finalizo aqui com vocês essa questão. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, encerro aqui com vocês as causas excludentes de instituto e a instituto. A banca, a FGV, não cobra muita questão em cima desse assunto. Então, a cobrança se vier, vai vir em cima de estados necessitados ou legítima defesa. Questões bem tranquilas. Isso que eu pude observar fazendo uma filtragem das questões da banca. Então, com a noção que você tem que legítima defesa e necessitados necessitados e desigualdade direitos do primeiro dever legal são causas excludentes de instituto, perfeito. O ideal é você saber identificar quando vai ser o estado necessitado e quando vai ser uma legítima defesa. e a legítima defesa para acessar o que? A agressão injusta. O perigo atual do estado necessitado pode ocorrer advindo de uma coisa, de uma pessoa ou de um animal. Na legítima defesa, a agressão injusta tem que ser praticada por uma pessoa humana. Então, por exemplo, se um animal, pelo próprio instinto dele, vier te atacar e não tem uma outra forma de você resguardar sua integridade física a não ser matando o animal, você estará cobertado com o estado necessitado. Entretanto, se o animal, ele veio para te atacar porque ele foi assolado por uma pessoa humana e você teve que matar o animal, você agiu em legítima defesa porque o animal foi um instrumento para afetar sua integridade física. Tá bom? Então, qualquer tipo de dúvida é só colocar aí no chat. Eu vou rodar a vinheta. Logo após a vinheta, vamos analisar nesse cenário de 2023, 2022 até 2021 o que foi cobrado pela Banca FGV tratando-se do tema culpabilidade. Também tem poucas questões, tá? Então, é um assunto que não é muito recorrente, mas em cima do assunto a gente faz explanações pertinentes. Aguardo vocês após a vinheta. vão resolver exercícios da Banca FGV. Perfeito? Pessoal, então vem aqui comigo nessa questão. João, pessoa humilde e analfalberta, com 70 anos de idade, residente em zona rural, acabou por danificar no exercício de suas atividades de outurnas pessoais, floresta considerada de preservação permanente. Ao ser ouvido em juízo, o réu narrou que não sabia que sua conduta era penalmente ilícita, considerando sempre que morou no campo e que o seu sustento sempre estava ligado à fauna e à flora locais. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que não há crime em razão do... Vamos lá, vamos com calma. Sempre lembrando aqui, eu vou colocar nesse espaçozinho a estrutura do crime e você pode observar que a banca FGV ela adota esse modelo finalista de partido aqui de crime, ou seja, o crime vai ter como elementos ou extratos o fato típico, a ericitude, perfeito? E aqui, por fim, a culpabilidade. Se você for observar a situação hipotética, o que acontece? Ele agiu com a intenção ali de afetar a floresta de preservação permanente? Sim. Então, ele agiu com o dolo. Agiu com o dolo? Sim. Ele agiu com o dolo. Estava mexendo aí na flora e na fauna. Perfeito? Então, dolo, ele agiu. Agora, vamos ver. Tem tipicidade? Tem. O crime ambiental está previsto lá na Lei 9.605 de 1998. Então, você verifica que teve conduta, teve ali a tipificação, aí você vai para o segundo extrato, a ericitude. A conduta dele veio a ser amparada com alguma causa que o dente de ericitude? Estava necessitado? Não. Legitima defesa? Exercício irregular direito? Estilo que cumprimento é legal? Não. É diferente se ele viesse a matar um animal para saciar a fome dele. A própria lei de crimes ambientais, especificamente no artigo 37, inciso 1, ela traz essa causa que o dente de ericitude. Se o devido tiver que amatar um animal para saciar a fome, não foi o caso dele. Então, ele não estava cobertado com nenhuma causa que o dente de ericitude. Aí, nós vamos para a culpabilidade. Quando chegar na culpabilidade, quais são os elementos normativos previstos na culpabilidade? Nós temos três. Primeiro, imputabilidade. O fato de ele ter uma idade ali elevada, de 70 anos, isso por si só não deixa ele imputável. E no cenário prático ali, aparenta o quê? Ser imputável. Aí você vai para o segundo elemento, que é a potencial consciência da licitude. Ele era uma pessoa analfabeta, não tinha multiduição, era residente em área rural. Entendeu? Então, nessa situação, ele pensou que a conduta que ele estava praticando não era o quê? Ilícita. Ele pensou que estava dentro do direito. Então, na verdade, ocorreu o quê? É um erro de proibição. Esse erro de proibição é um erro de proibição direto. Por quê? Influenciando o próprio elemento integrante do tipo penal. Vai eliminar o quê? A culpabilidade. Nesse elemento aqui, potencial consciência da licitude. Só vou colocar aqui os elementos da culpabilidade. Então, aqui é o primeiro, imputabilidade. Mostrei para vocês que ele tinha imputabilidade. O segundo elemento, a potencial consciência da licitude. Ele tinha potencial consciência da licitude? Ele tinha. Então, esse elemento aqui, ou melhor, não tinha, desculpa, tá? E esse elemento aqui, que vai ser eliminado. Consequentemente, é uma causa excludente de quê? Culpabilidade. Então, nesse cenário fático, ele agiu sobre o erro de proibição direto, vai influenciar aqui na culpabilidade. Aí tem que analisar se esse erro de proibição direto é excusável, se é excusável pelo código penal, gera isenção de pena, ou seja, exclui a própria culpabilidade, ou se é inexcusável. Se é inexcusável, pode acarretar o quê? Redução de pena de um cesto a um terço. Esse é o cenário fático, vai expuir a própria culpabilidade, então, gabarito letra A de água. Perfeito? Então, finalizo aqui com vocês essa questão. Salve, salve, concursilha, concursilha. Pessoal, vamos analisar essa questão aqui. Esteban, jovem, graduando em direito, viaja com a Associação Atlética de sua universidade para festividades em cidades do interior do estado. Em meias confraternizações, substância entorpecente é oferecida a Esteban por seus colegas, a fim de superar sua timidez. O agente, ó, o agente, aceita consumir as referidas drogas, atingindo embriaguez completo. Ao recobrar os sentidos, Esteban tinha, em sua posse, um relógio que o furtou naquela noite, tendo os colegas lhe contado que havia também agredido alunos da Universidade Rival, invadido do domicílio e praticado crime de dano aos pertences de citados alunos. Acerca da culpabilidade e da teoria da Axo Libera em Causa, é correto afirmar que, pessoal, aqui vai ser necessário colocar a matéria em branco rapidinho. Então, você vai colocar aqui, essa teoria é bem importante, chama-teoria da Axo Libera em Causa. Axo Libera em Causa, ou seja, traduzindo, a ação livre na causa. Ela é aplicada para não excluir a culpabilidade quando envolver esse tipo aqui de embriaguez. Presta atenção, não vai excluir a culpabilidade se a embriaguez for voluntária ou então culposa ou pré-ordenada. Então, pré-ordenada, tá? O que acontece? Nessa situação fática ali, na situação hipotética, ele se embriagou de forma voluntária. Ah, foi de forma voluntária? Foi, pô. Ele aceitou a consumir a droga. Então, a embriaguez dele adverte de forma o quê? Voluntária, uma embriaguez dolosa. Então, se no momento que ele praticou os fatos, ele estava embriagado completamente, internamente capaz de conhecer o caso do fato, não dá para pegar esse momento, porque nesse momento ele está ali o quê? Iniputável. Mas aí vai ser aplicada a teoria da Axo Libera em Causa, ou seja, volta no tempo e pega o momento que ele tinha a sã consciência e começou a se embriagar para ele ser responsabilizado e não incidir a causa excludente de culpabilidade. Então, fazendo uma representação com base aqui, numa linha do tempo, vai ficar representado mais ou menos assim. Vamos colocar aqui a linha do tempo. Tá bom? Aí você tem que colocar aqui o marco. Aqui ele começou o quê? Começou a beber. Na verdade, usar droga, né? Então, usar droga porque vai ter um efeito igual a embriaguez. Então, aqui começou a usar droga. Aqui, quando ele praticou o fato, ele estava inteiramente incapaz. Não pode ser pego esse momento aqui que ele está inteiramente incapaz, porque se pega esse momento, ele seria considerado o quê? Iniputável. Vai pegar o momento que ele começou o quê? A usar droga, aplicando-se a teoria da ação livre na causa. Tá vendo? Ação livre na causa. Ah, professor, é retroatividade? Claro que não, não, porra, estou falando de teoria da ação livre na causa para pegar o tempo que ele começou a beber. Porque aqui não pode pegar porque ele estava na situação de inimputabilidade. Então, se tinha sã consciência quando começou a beber e depois ficou inconsciente, vai responder do mesmo jeito. Porque se tu pega o momento que ele está inconsciente, ele está na condição de inimputável. Então, volta do tempo. Bebeu voluntariamente? Sim. culposamente ou pré-ordenamente responde. Agora, o que pode a embriaguez ali completa excluir a culpabilidade é se for uma embriaguez adivina de caso fortuito ou força maior. Por exemplo, ele foi pegar uma água na geladeira pensando que a garrafa que estava lá era uma garrafa d'água e, na verdade, é uma garrafa que estava cheia de substância que acabou gerando para ele o quê? Como se fosse uma embriaguez. Então, é uma embriaguez adivina de caso fortuito. Se ele vier a matar alguém, por exemplo, e estiver inteiramente capaz no momento de matar alguém, ele vai ser considerado inimputável porque a embriaguez adivina de caso fortuito. Então, não se esqueça desse detalhe aqui. Vamos lá, então? Aqui, na questão. Só ler aqui essa parte de baixo rapidinho. A cerca da culpabilidade da teoria da que se libera em causa é correto afirmar que a embriaguez por causa fortuito ou força maior não atenua nem isenta o réu de pena. Está errado, né? Porque se for uma embriaguez adivina de caso fortuito ou força maior, pelo código penal, se ela for excusável, isenta de pena. Mas se ela for relativamente, pode diminuir a pena. Então, pode tanto isentar como diminuir. Letra B. Ao passo que a embriaguez voluntária agrava a pena do agente, a embriaguez preordenada apenas justifica a imposição de pena criminal. Está errado. Por quê? A embriaguez voluntária não agrava a pena do agente. A que vai agravar é a embriaguez preordenada. Tá bom? Então, está errado aqui falar que a embriaguez voluntária agrava. Letra C. Esteban não poderá ser responsabilizado criminalmente, posto que ausente vontade livre e consciente em razão de embriaguez completa. Olha só, está errado, porque ele pode ser responsabilizado, sim. A embriaguez dele adveio de caso fortuito ou força maior? Não. A embriaguez dele adveio de forma voluntária, então vai ser responsabilizado criminalmente. Letra D. O direito penal brasileiro apenas autoriza a punição do agente quando a embriaguez é preordenada, assim entendida a conduta do agente que se utiliza da substância para praticar o crime errado. O ordenamento jurídico brasileiro, ele traz a possibilidade de o indivíduo ser responsabilizado criminalmente, tanto se a embriaguez é preordenada, se for preordenada, além de responder pelo crime, vai incidir uma circunstância agravante, mas ele pode ser responsabilizado também se a embriaguez dele for voluntária ou culposa. Letra E. Tratando-se de embriaguez voluntária, culposa ou preordenada, o agente poderá ser responsabilizado pelas ações praticadas no contexto de embriaguez, fixando-se como parâmetro para a feição da culpabilidade o momento de consumo da substância. Perfeito. É o momento que ele começou a beber, que ele tinha essa consciência. Então, o gabarito aqui, letra E de escola. Pode colocar aqui, gabarito, letra E de escola para confirmar. Embriaguez preordenada, voluntária ou culposa, pega o momento que ele começou a beber, não o momento que ele realizou o fato. isso para trazer a culpabilidade para ele. Então, mais uma vez, gabarito, letra E de escola. Finalizo com vocês a resolução dessa questão. Vem comigo, pessoal, nessa questão aqui agora. Olha só. Mario estava em uma festa e ficou completamente embriagado após ingerir um refrigerante sem saber que o barman tinha incluído uma substância intorpecente em sua bebida. Está vendo? Então, ele ingeriu ali um refrigerante sem saber que o barman tinha colocado uma substância intorpecente na bebida dele. Então, você pode observar que isso aqui é caso fortuito. Está com cara de caso fortuito. Não está? Continuando. Nessa situação, Mario subtraiu o celular de Alice e foi embora do local. Posteriormente, foi constatado na perícia que Mario estava completamente embriagado e sem capacidade de determinar o caráter crise do fato. Opa! Então, no momento que ele realizou a conduta, ficou evidenciado que ele estava embriagado completamente. E essa embriaguez completa adivinha de que? Caso fortuito. Então, a embriaguez completa adivinha de caso fortuito ou força maior e o indivíduo está inteiramente capaz, ele vai ser considerado que é inimputável. Vai servir para excluir a culpabilidade do elemento inimputabilidade. Então, exclui a inimputabilidade penal porque ele vai ser inimputável. Nesse caso, é correto afirmar aqui, Mário. Letra A. Não responderá por crime tendo em vista que houve exclusão da ilicitude em razão do exercício regular de direito. Nada a ver. Está errado aqui. Não é uma causa excludente de instituto. Sim, de culpabilidade. Não é. Aqui, exercício regular de direito que é uma causa excludente de instituto. Letra B. Não responderá por crime tendo em vista que houve exclusão da culpabilidade em razão do exercício regular de direito. Negativo. Exercício regular de direito exclui a ilicitude, não é uma culpabilidade. C. Não responderá por crime tendo em vista que em razão da imputabilidade do agente existe uma excludente de culpabilidade. Olha só. Está falando que ele não vai responder pelo crime tendo em vista que em razão da imputabilidade do agente existe uma causa excludente de instituto, ou melhor, de culpabilidade. Não. Gente, se ele está aqui na condição de imputável, não pode excluir a culpabilidade. Esse é o erro da alternativa C. Olha o erro. Não responderá pelo crime tendo em vista que em razão da imputabilidade do agente existe uma excludente de culpabilidade. Se ele é imputável, não exclui o quê? Não exclui a culpabilidade. Aí vem a letra D. Não responderá pelo crime tendo em vista que em razão da imputabilidade houve exclusão da culpabilidade. Gabarito aqui, letra D de dado. A fundamentação vocês vão pegar em cima do artigo 28, para o primeiro do Código Penal. Aí vem a letra E. Praticou o crime de furto previsto no artigo 155, capítulo do Código Penal. Olha só. O que acontece? Ele até praticou um fato típico por quê? Subtraiu o relógio. Esse fato típico pode até ser ilícito ou ter ali a ilicitude. Vamos colocar aqui, ó. Ilícito. Só vai se esbarrar nesse terceiro requisito aqui, ó. Na culpabilidade. Por quê? Estava inteiramente capaz, a embriagueza de vezes o caso fortuito vai servir para excluir a culpabilidade do agente. Portanto, aqui, ó. Gabarito, letra D de dado. Com base nessas explanações que eu passei para vocês. Perfeito? Então, pessoal, pode observar o seguinte. Questões tranquilas envolvendo culpabilidade. Se é ter também o texto legal do artigo 26 e do artigo 28 para fixar a literalidade. Tá bom? Nada fora do comum. Tem poucas questões desse assunto. Fiz uma filtragem entre os anos de 2023, 2022 e 2021. Então, essas questões aí que foram extraídas do acervo. Claro, tem alguma questão ou outra que ela aprofunda muito. Então, eu não trouxe para vocês justamente porque não vai ser exigido. Eu não estou fazendo concurso para a carreira jurídica. Mas, de qualquer forma, a jurisprudência é batida. Vocês têm que ter em cabeça. Tem que ter na cabeça. Para poder chegar na hora da prova e não ter nenhum tipo de dúvida. Tá bom? Então, não se esqueça aí desse detalhe importantíssimo. Perfeito, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. Agora, eu vou trabalhar com vocês aqui em cima dos crimes contra a pessoa. E a pegada vai ser a mesma. A gente vai em cima das próprias questões. A gente vai fazendo os comentários pertinentes dando dicas para que você chegue na hora da prova afiado. Vou rodar a vinheta. após a vinheta. Volto com o conteúdo. A parte especial do Código Penal, que é a parte onde estão os crimes, vai do artigo 121 até o 154. Então, as questões podem pegar tanto do 121 até o 124. Claro que a Banca FGV, ela cobra mais a parte dos crimes contra a vida, que vai envolver ali o crime de homicídio. Mas, aqui vocês vão ter uma noção do que pode vir para a frente aí para trânsito desse tema. Beleza? Então, pessoal, vem comigo aqui na laje dessa questão. Vamos lá. Richard era o engenheiro responsável pela construção de um prédio em Aracaju. em determinado momento, quando o prazo para a entrega da obra estava prestes a se concluir, foi informado pela equipe de que havia uma dificuldade em encontrar no mercado material suficiente, resistência para a finalização da estrutura das vigas de sustentação. Determinou, então, que se prosseguisse com o material mais barato e substancialmente menos resistente. Perguntado se estava ciente dos riscos, inclusive desabamento, disse, é melhor correr esse risco do que atrasar a entrega. Ou seja, ele estava ciente do risco, mas, mesmo assim, ele assumiu. Era melhor do que atrasar a entrega. Meses depois, em razão da falta de resistência das vigas, o prédio desabou com dezenas de vítimas fatais. Nesse caso, Richard, letra A, não poderá ser responsabilizado pelas mortes. Errado que poderá sim. O cerne da questão é o que? Será que ele vai ser responsabilizado a atitude de dólar ou a atitude de culpa? Vamos lá, letra B. Ele responderá para o homicídio culposo diante de sua negligência? E aí? Se você leva para a vertente que, realmente, ele se descuidou, foi negligente, você imputaria a conduta dele no crime de homicídio culposo através da mandada de culpa à negligência. Entretanto, ele, na condição de dinheiro, tem que saber fazer tudo certinho, os cálculos. Então, a partir do momento que ele sabe que se ele vai utilizar um material mais barato e aquilo ali não vai dar uma sustentação e pode vir a cair e matar várias pessoas, ele vai ser responsabilizado a atitude de dólar eventual porque ele está prevendo o resultado. Ter colocado o material mais barato está prevendo o quê? O resultado que o prédio pode desabar. A partir do momento que ele utiliza esse material mais barato sabendo que pode dar esse problema, ele está assumindo o risco da produção do resultado. Então, será imputado para ele o quê? O crime de homicídio a atitude de dólar eventual. Aí vem a terceira. Responderá por homicídio culposo diante da imprudência? Está errado. D. Responderá por homicídio culposo diante de sua imperícia? Também está errado. E. Responderá por homicídio doloso porque assumiu o risco do resultado. Portanto, aqui, gabarito letra E de escola. Tá bom? Aí tipifica a conduta dele lá no artigo 121 do Código Penal. Homicídio doloso. Tá bom? Então, gabarito letra E de escola. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. João, extremamente irritado em razão da derrota do seu time de coração, ao encontrar um torcedor do clube rival, acaba, ó, acaba, por efetuar cinco disparos de arma de fogo na direção do último, ou seja, desse torcedor. Não dispondo de outras munições, João, arrependido, leva a vítima ao hospital mais próximo. Contudo, o ofendido veio a óbito, olha só, veio a óbito logo após chegar ao nosocômio, visto que foi atingido no peito e no rosto. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, João responderá para o crime de, olha só, a conduta do João foi o seguinte, ele agiu inicialmente ali com a intenção de matar, com ânibus, decante, intenção de matar. Ele até se arrependeu, tentou socorrer a vítima e levou a vítima para o hospital. Entretanto, a vítima não resistiu e morreu. Ele pode ser beneficiado com arrependimento eficaz? Não, porque o arrependimento dele não teve eficácia. O arrependimento para que ele seja beneficiado com essa causa com identitipicidade é necessário que tenha eficácia. Ou seja, a partir do momento que ele alvejou a vítima, ele se arrependeu, socorreu a vítima, ele poderia ser beneficiado com uma causa com identitipicidade se a vítima não viesse a falecer. Mas a vítima morreu. Então, não teve eficácia o arrependimento. Ele vai ser responsabilizado pelo crime de homicídio doloso. Aí tem que saber qual a motivação para fim de qualificar. Então, volta aqui comigo. Então, nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, o João responderá pelo crime de letrar homicídio tentado em razão do arrependimento posterior. Olha só, até errado, porque, na verdade, foi o homicídio consumado. Não é aplicado o arrependimento posterior no crime de homicídio, porque, na forma do artigo 16 do Código Penal, lá fala o seguinte, a respeito do arrependimento posterior. nos crimes, olha só, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, fica evidente que não pode ser aplicado o arrependimento posterior nos crimes que tem violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é o primeiro requisito. E o crime de homicídio é o quê? É um crime, obviamente, com violência contra a pessoa. Então, não cabe arrependimento posterior. Perfeito? Aí, letra B, homicídio tentado em razão do arrependimento eficaz. Olha só, vai ser homicídio consumado, não vai ser aplicado arrependimento eficaz porque a vítima morreu. C, homicídio tentado em razão da desistência voluntária. Vamos eliminar aqui porque, na verdade, a vítima morreu, consumado, e não tem desistência voluntária. Entender? Lesão corporal seguida de morte, olha só, a lesão corporal seguida de morte, ela é um crime pré-terdoloso. Como assim, um crime pré-terdoloso? Pessoal, pode colocar aqui, um crime pré-terdoloso porque é a soma do dolo mais a culpa. Então, por exemplo, o indivíduo, ele age com a intenção de praticar a lesão corporal e o resultado agravador à morte é produzido a título de culpa. Dolo, olha só, dolo em lesionar e culpa na morte. Daí sai o quê? Lesão corporal seguida de morte, crime pré-terdoloso. Não foi o que aconteceu na situação hipotética, tá? Não teve lesão corporal seguida de morte. Então, esquece, porque ele não agiu com a intenção de lesionar. Na verdade, no início, ele agiu com a intenção de matar. Aí vai ter o quê? Homicídio, doloso, e, nesse caso, na forma consumada, gabarito aí, letra E de escola. Tá bom? Para fixar o conteúdo, não se esqueça, gabarito letra E de escola. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. A lei 13.104, de 9 de março de 2015, é uma importante conquista para as mulheres, pois, prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. De acordo com essa lei, a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade. Se o crime for praticado, vamos lá, o feminicídio, ele é previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, combinado com o artigo 121, parágrafo 2º A, que é aqui que vai trazer as razões do condição do século feminino para que venha qualificar o crime de homicídio. Aí vem aqui, vamos lá. De acordo com a lei, a pena do feminicídio é aumentada de um terço a metade se o crime for praticado por motivo fútil. Errado. Se for praticado o crime por motivo fútil, vai incidir a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. O que significa motivo fútil? Motivo fútil significa o quê? Insignificante, banal, de necessário, desarrazoável. O STJ tem um posicionamento bem interessante, porque assimila ali o crime de furto, melhor furto não, desculpa, homicídio qualificado por motivo fútil, tendo em vista o quê? Uma conduta que foi praticada para retirar a vida de uma pessoa por um motivo insignificante, banal, de necessário. O indivíduo vai pisar no teu pé, se é revoltado, estressado, pegou arma de fogo e pum, na cabeça dele. Então vai responder para homicídio qualificado por motivo fútil. Perfeito? Ah, a vítima encostou no meu carro, com a bicicleta, desceu no carro, matou a vítima. Futilidade, significa o quê? Significância. Tá bom? Então tá errada aqui a letra, ou melhor, a primeira afirmativa. Segunda, na presença de descendente ou ascendente da vítima. Certo. Terceira, contra a pessoa menor de 16 anos. Aí tá errado. Eu quero também que vocês dêem uma fixada aqui, combinar o artigo 121, parágrafo segundo, inciso, sexto do Código Penal, aí você vai combinar agora com o artigo 121, parágrafo segundo, que aqui vai trazer as razões do sexo feminino. Portanto, gente, só tem uma correta que é a letra B de bola. Gabarito aqui, somente a segunda afirmativa tá correta. B de bola. Outra, Paula teve suas fotos de cunho íntimo divulgadas para colegas de seu curso na universidade por um ex-namorado que, inconformado com o término do relacionamento, invadiu o computador de Paula e subtraiu as fotos. Invadiu o computador de Paula e subtraiu as fotos. O aumento de casos dessa natureza motivou a promulgação da Lei 12.737-2012, mais conhecida como a Lei Carolina Dickmann, a Lei dos Crimes Cibernéticos, cuja redação prevê os crimes que decorram de uso indevido de informações e materiais pessoais que dizem respeito a tipificação criminal de direito cibernético? Não. Interrupção ou perturbação do serviço informático? Não. Privação de uma pessoa na internet? Não. Mecanismos remotos de comunicação? E aí, gente? Também? Não. Na verdade, o crime que é praticado é esse aqui, invasão do dispositivo informático. Não correta a tipificação do condutor agente no artigo 154, especificamente A. só que isso na minha visão. Tá bom? Então, isso na minha visão. Só que qual foi o gabarito da banca? O gabarito da banca foi isso aqui. C de casa. Podem colocar. Gabarito da banca, C de casa. É esse o fundamento aqui em preto que você vai levar. Perfeito? Show de bola? Então, o gabarito letra C de casa finaliza com vocês essa questão. pessoal, vem comigo aqui nessa questão. João em Churrasco com amigos, na presença de apresentadamente 15 pessoas, afirmou que Mateus, auditor da Receita Federal, recebeu, na semana anterior, R$ 10 mil para autuar a sociedade empresária XYZ, com negociação negação fiscal e muito embora soubesse que tal fato não era verdadeiro. Nesse cenário, considerado as disposições do Código Penal, João incorrerá o crime de ou a difamação, qualificado por ter sido praticado contra o funcionário público em razão das suas funções e majorado por ter sido cometido na presença de várias pessoas. Olha só o que acontece, tá? Olha só o que acontece, não vai configurar a difamação, porque a difamação ocorre em reputação de fato ofensiva à reputação da vítima. Esse fato é levado para uma terceira pessoa. Pode ser verdadeiro ou falso. Não diz respeito a você e fica falando mal da vida alheia. Então, Matilde pegou a vizinha traindo o marido. Então, a vizinha esperava o marido sair para entrar na casa lá, o Ricardão. Aí, a Matilde foi e conseguiu filmar, registrar tudo. Enfim, nessa situação, gente, o que acarretou foi o quê? Foi a difamação, não a calúnia. A calúnia tem que putar o fato falsamente como crime. Tá bom? Então, o cenário fático teve o quê? Calúnia e não difamação. Aí vem a letra B. Praticou calúnia, qualificado por ter sido praticado contra o funcionário público em razão das funções e majorado por ter sido cometido na presença de várias pessoas. E aí? Certo ou errado? Aí vem a letra D. Injúria, qualificado por ter sido praticado contra o funcionário em razão da função e majorado por ter sido cometido na presença de várias pessoas. Olha só, não é injúria, né? Na verdade, praticou o quê? Calúnia. Letra D. Informação, duplamente majorado por ter sido praticado contra o funcionário público em razão das funções e na presença de várias pessoas. Errado como eu disse para vocês é calúnia. Letra D. Calúnia, duplamente majorado por ter sido praticado contra o funcionário público em razão das funções e na presença de várias pessoas. Gabarito aqui, letra E. Aí vem a letra B. Calúnia, qualificado por ter sido praticado contra o funcionário público em razão das funções e majorado por ter sido cometido na presença de várias pessoas. Tá errado aqui. Gabarito aqui, letra E de escola. Perfeito? Então, finalizando aqui, gabarito letra E de escola. Vem comigo aqui nessa questão. Rebeca trabalha há muitos anos como instrumentadora cirúrgica e tem bastante experiência na sua atuação. Sabe que, via de regra, o centro cirúrgico exige tipos de especiais de calçados para acesso. Tendo em vista sua larga experiência com atividade de instrumentação, Rebeca passa a utilizar sapatos de salto alto por ser muito vaidosa e por ter certeza de que este ano não irá comprometer sua atividade. Rebeca, a certo dia, escorrega durante a atividade de instrumentação e derruba a mesa auxiliar de instrumentação, caindo alguns objetos na área cirúrgica. O acidente ocasionou danos graves no paciente, com sequela cicatricial não esperada ao tipo de procedimento a que se submestia. Neste caso, é possível dizer que a conduta de Rebeca implicou no resultado adesivo ao crime D. Está vendo, pessoal? O que acontece aqui? Só rapidinho aqui. Então, ela escorregou. Só repetir aqui. Rebeca, a certo dia, escorrega durante a atividade de instrumentação e derruba a mesa auxiliar da instrumentação, caindo alguns objetos na área cirúrgica. O acidente ocasionou danos graves no paciente, com sequela cicatricial não esperada ao tipo de procedimento a que se submetia. Neste caso, é possível dizer que a conduta de Rebeca que implicou no resultado adesivo ao paciente foi praticado com dólar eventual negativo, porque ela não assumiu o risco da produção do resultado, porque ela estava utilizando ali um sapato alto, mas ela era muito vaidosa e achava que aquilo ali não ia comprometer a atividade dela. Culpa inconsciente? Não. A culpa dela é consciente. Perfeito? Então, já elimina aqui. Culpa consciente na modalidade imprudência? Sim. Gabarito letra C. Melhor, desculpa, letra D de dado. Por que culpa consciente? Porque ela prevê o resultado ali, porque naquela situação ela tinha que andar com um calçado específico, mas mesmo assim ela estava andando com um salto alto. E devido a isso, ela acabou ali gerando uma lesão grave no paciente. Então, ela prevê o resultado, não assumiu o risco da produção, mas por culpa dela, através da imprudência, ocasionou essa situação. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Lesão corporal tendo em vista a culpa através da modalidade imprudência. Perfeito? Gabarito aqui, letra D de dado. Fechou, pessoal? Vamos lá. Vem comigo aqui nessa próxima questão. Alberto e Camila terminaram um relacionamento recente, recentemente. Entretanto, Alberto não se conforma e diariamente espera Camila na saída do trabalho, seguindo até em casa. Esse ato é legalmente reconhecido como perseguição, consubstanciando como... Pessoal, o crime de perseguição é previsto no artigo 147-A do Código Penal. Pelo texto legal é crime. Então, gabarito aqui, letra E. Só que é o seguinte, aqui fala um delito. Para mim, a banca, ela deveria anular essa questão. Por quê? Olha só, o crime de perseguição previsto no artigo 147-A. E perseguição, crime e delito é a mesma coisa. Porque o ordenamento jurídico brasileiro adotou, com o atual critério de infração penal, o critério bipartido. Ou seja, infração penal é um gênero que comporta duas espécies. Primeira espécie, crime e delito, que vai se distinguir da segunda espécie, que é a contravenção penal. Mas crime e delito são trabalhados como sinônimos. Então, qual o erro? Existe um equívoco aqui, né? Tem duas alternativas corretas. Porque ela pode ser considerada delito de perseguição ou crime de perseguição. Então, a mudança da denominação entre delito e crime não tem ali uma diferença técnica. Pelo contrário, são sinônimos. Mas a banca colocou aqui o gabarito letra E. Então, você carrega aquilo que é mais adequado, né? Mas, de qualquer forma, para mim, ela deveria ser anulada. Por quê? É um delito de perseguição. Não é equívoco. Tá bom? Então, gabarito letra E para duas espécies. Primeira espécie, crime e delito, que vai se distinguir da segunda espécie, que é a contravenção penal. Mas crime e delito são trabalhados como sinônimos. Então, qual o erro? Existe um equívoco aqui, né? Tem duas alternativas corretas. Porque ela pode ser considerada delito de perseguição ou crime de perseguição. A mudança da denominação entre delito e crime não tem ali uma diferença técnica. Pelo contrário, são sinônimos. Mas a banca colocou aqui o gabarito letra E. Então, você carrega aquilo que é mais adequado, né? Mas, de qualquer forma, para mim, ela deveria ser anulada. Por quê? É um delito de perseguição. Não é equívoco. Tá bom? Então, gabarito letra E de escola. Vem comigo aqui, ó, nessa questão. Cristiano é servidor público do Tribunal Regional do Trabalho há mais de dez anos e, no exercício de suas funções, foi vítima de crime contra a honra praticado por Rodrigo, um judicionado. Nessa hipótese, é correto afirmar que, letra A, a ação penal somente poderá ser ajuizada por Cristiano mediante queixa-crime. Tá errado, olha só. O que que acontece? O crime que o indivíduo praticou na condição juridicionada, ele foi lá, ó, praticou o quê? Crime contra a honra contra o funcionário público. Crime contra a honra contra o funcionário público, a legitimidade ali é concorrente, de acordo com a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pode ser tanto através de queixa-crime, como também através de denúncia, mas desde que o funcionário público vem representar como condição de procedibilidade para que o Ministério Público venha oferecer a denúncia. Então, pode ter duas situações, queixa-crime ou denúncia. Mas, no caso, a denúncia tem que representar o Ministério Público. Pegar um caso concreto, claro, não vou citar o nome, ocorreu o fato de um preso caluniar um servidor público federal. Aí, na hipótese, o servidor público federal representou contra esse preso, relatou tudinho, e o Ministério Público, já com essa representação, fez o quê? A denúncia da prática da calúnia. Mas, se o servidor quisesse propor a queixa-crime, ele poderia. Isso aí é um caso de legitimidade concorrente. E você pega como parâmetro aqui, o que é trazido no enunciado da súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, a letra A está errada. A letra B. A ação penal privada somente poderá ser ajuizada pelo Ministério Público, uma vez que Cristiano é funcionário público e estávam nesses suas funções. Assim, o erro aqui é falar que somente pode ser ajuizado pelo Ministério Público. Pode ser através de queixa-crime pelo funcionário público. Tá bom? Letra C. A ação penal pública é incondicionada? Não, olha só. Nesse caso, como eu disse, vai ter uma hipótese de legitimidade concorrente. Pode ser através de queixa-crime. Aí vai ser a ação penal de iniciativa privada. Ou pode ser através de denúncia. Aí o funcionário público vai ter que representar. D. Cristiano não poderá apresentar queixa-crime. Errado? Poderá sim. E por fim, letra aí. Cristiano, mediante queixa-crime. E o Ministério Público, mediante representação do ofendido. Possuem legitimidade concorrente. O que foi cobrado aqui? Enunciado a soma 714 do STF. Gabarito letra E de escola. Tá bom? O gabarito dessa questão aqui. Letra E de escola. Não se esqueça desse detalhe. É importantíssimo. Aqui a banca cobrou jurisprudência, gente. Mas só que é uma jurisprudência batida. Por quê? Isso já está pacífico. Qualquer crime contra a honra. Caluno de formação em julho. Teve ali o funcionário público no exército de funções. Aí vai configurar ali essa legitimidade concorrente. Lembrando o seguinte. Que quando é praticado o exército de funções, não pode ter um menosprezo da função do funcionário público. Porque se for na frente dele, a pessoa menosprezar o funcionário público, quiser desdenhar, humilhar, ela pode ser responsabilizada ali pelo crime de desacato. Então vai praticar a conduta, mas não especificamente perante ele, diretamente a ele. Fala mal dele, mas não na frente dele. Porque chega na frente, tu é funcionário público e a pessoa começa a te humilhar. Então é merda, não faz porra nenhuma e tal. Aí vai configurar o desacato. Beleza? Então, o que diz respeito aos crimes contra a pessoa? Aqui ela cobrou a soma 714 do STF envolvendo os crimes contra a honra. Crime contra a honra é um capítulo que está dentro do título dos crimes contra a pessoa. É um ponto que você não pode deixar de lado. Finalizo aqui com vocês essa questão. Perfeito? Pessoal, tudo tranquilo? O que acontece? A banca FGV tratando-se dos crimes contra a pessoa, ela cobra mais a parte do crime de homicídio, mas ela vai trazer também questões interdisciplinares misturando com o conteúdo da parte geral. É importante prestar atenção, porque para saber se realmente está agindo com dolo, se é um caso de concurso de crimes, apesar de não estar no seu digital ali especificamente com o curso de crimes, você tem que se ligar ao seguinte, que ela pode trabalhar em cima do dolo ou da culpa. Se é um dolo eventual, se é uma culpa consciente, conforme as questões que eu trouxe ali. Perfeito? E no geral é isso aí. Tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, não tem que fazer. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí, tá? Após o intervalo, eu vou trabalhar com vocês aqui, em cima dos crimes contra o patrimônio. Beleza? Aí eu vou trabalhar com vocês, trazendo também o processamento de jurisprudência do STJ e do STF. E vocês vão ver, seguinte, a banca FGV tem o costume também de cobrar igual a banca SEBRASP. Ela gosta de tirar doutrina jurisprudência e, principalmente, na parte de legislação penal extravagante, jurisprudência recente. Parte especial, onde que tem os crimes? Busca muito o que? Jurisprudência em tese. E, uma vez ou outra, questões jurisprudenciais mais recentes. Porque, por exemplo, eu fiz uma revisão especificamente para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e, na época, fui à banca FGV para o cargo de investigador. A gente trabalhou muito em cima de jurisprudência. E o que a banca FGV fez? Ela cobrou jurisprudências de dois meses antes da prova. Só que ela não pegou jurisprudência em tese. Ela foi lá e extraiu julgado isolado. Aí é sacanagem porque, pô, você pegar um julgado isolado, por exemplo, de uma quinta ou sexta turma que veste sobre penal e processo penal dentro do STJ, é um pouco complicado, né? Porque até esse julgado se tornar notório e tal, ter ali ser publicado, ou ela já pegar a recente e colocar na questão de prova, é complicado. Mas, assim, agora eu pude observar, não sei se vai alternando ali os examinadores, mas na parte penal está bem tranquilo porque está cobrando coisa que já é abatido, principalmente na jurisprudência em tese. Então, eu vou trazer isso aí para vocês. Perfeito? Não esqueçam de curtir, compartilhar. Eu vou rodar a vinheta logo após a vinheta e a gente trabalha em cima aqui dos crimes contra o patrimônio. Os antecedentes são informações importantes, primário, e portador de bons antecedentes, subtraiu sem violência ou grave ameaça, 10 pacotes de biscoitos avaliados no todo em R$ 90, pertencentes ao supermercado XYZ. Olha só, o que você tem que tomar cuidado aqui? O que acontece? O STJ, a jurisprudência em tese, tem a fixação da seguinte tese. Se a coisa subtraída, referente no crime de furto, ela não ultrapassar 10% do valor do salário mínimo, ela vai ser considerada insignificante. Consequentemente, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Isso é importante ressaltar porque, se for aplicado o princípio da insignificância, vai servir para excluir o quê? A tipicidade material. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você analisa, quando está trabalhando em cima dos extratos do crime, tipicidade, depois vai para a instituição e, por fim, a culpabilidade. Se tem alguma causa que exclui a tipicidade, eu não quero nem saber se vai ter uma excluente de instituição ou uma excluente de culpabilidade, ou se vai ter uma redução de pena. Por quê? O fato deixou de ser típico, o fato é atípico. Se é atípico, não traz nenhuma consequência para o devido. Vocês vão entender meu raciocínio. Então, aqui, antes de analisar as alternativas, é necessário deixar bem claro o seguinte, olha só. Então, até 10% do valor do salário mínimo, então, até 10% do salário mínimo, vai ser considerado o quê? Insignificante. Se é insignificante, vai ser aplicado o princípio da insignificância. Então, até 10% do salário mínimo, princípio da insignificância. Aí você vai lembrar que o princípio da insignificância é uma causa excludente de culpabilidade, de tipicidade ou ilicitude. Você vai colocar assim, olha, causa supra-legal, então, causa supra-legal de exclusão da tipicidade. Por que causa supra-legal de exclusão da tipicidade? Porque não tem previsão na lei. Entendimento da doutrinagem e do prudencial. E vai excluir a tipicidade no sentido que é material. Perfeito? Onde subtraiu? 9 bolachas, 9 biscoitos. A diferença para mim não faz sentido. Mas assim, subtraiu 9, pacote de biscoito, avaliado 90 reais, não ultrapassou 10% do salário mínimo. Então, vai ser aplicado o princípio da insignificância, vai excluir a tipicidade material. Consequentemente, a conduta dele vai ser atípica. Só que é atípica porque não preenche a tipicidade material. Porque assim, olha, lembra, quando você estuda a parte da tipicidade, que no nosso ordenamento jurídico, a tipicidade penal, ela é a soma da tipicidade formal, mais a tipicidade material. Então, essa é a soma. Então, pessoal, o que acontece? Se incide aqui o princípio da insignificância, ele vai eliminar a tipicidade material. Consequentemente, a conduta do agente, ela vai ser o quê? A típica. Então, o princípio da insignificância é uma causa excluir a tipicidade em sua acepção material. Ponto por aí. Sendo que o STJ entende que para ser aplicado esse princípio da insignificância, é necessário preencher requisitos objetivos e também subjetivo. Requisito objetivo. Mária. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de precocidade social. Reduzido grau de reprobabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica. São requisitos objetivos. E além disso, subjetivo. Que você vai avaliar quem está praticando o fato e quem está sofrendo a conduta. Nessa situação hipotética, fica aqui evidente o quê? Que vai ser aplicado o princípio da insignificância. Ah, professor, por que não o privilégio? Porque a aplicação do princípio da insignificância é melhor, gente. Se a conduta do agente é insignificante, ela vai ser o quê? A típica. Porque se você fala para mim assim, ah, tem tipicidade, ilicitude e culpabilidade, vai reduzir uma pena. Porque ele é primário e portador de bônus antecedente. Olha só, se ele é primário e portador de bônus antecedente, se a coisa subtraída não ultrapassa o valor de um salário mínimo, aí vai ser o quê? Privilégio. Privilégio gera redução de pena ou troca da pena, substituição da pena. E não a atipicidade da conduta. Então é melhor, nessa situação, pelo fato da coisa subtraída não ultrapassar 10% do salário mínimo, ser aplicado o princípio da insignificância. Tá bom? Então vamos analisar ali, ó. Nesse cenário é correto afirmar que, Jonas, letra A, não responderá por qualquer crime. É razão do princípio da insignificância que afasta a culpabilidade do agente. Tá errado aqui, ó. Porque a aplicação do princípio da insignificância vai afastar a tipicidade. Lembrando que a tipicidade em sua acepção o quê? Material. Então eu vou falar que exclui a culpabilidade. Letra B, não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância, até aqui tudo certo, que afasta a tipicidade da conduta. Certinho. Gabarito aqui, ó. Letra B, de bola. Letra C, não responderá por qualquer crime em razão do princípio da insignificância que afasta a ilicitude da conduta. Errado. Não é uma causa excludente de ilicitude o princípio da insignificância. D, responderá pelo crime de furto simples privilegiado. Não, pô. Se a conduta é insignificante, não precisa nem aplicar o privilégio, porque vai ser atípica a conduta do agente. E letra E, responderá pelo crime de furto simples. Também está errado, porque vai ser aplicado o princípio desse câncer. Exclui a própria tipicidade. Gabarito, letra B, de bola. E tudo isso que eu falei para vocês, entendimento superior do Tribunal de Justiça, para vocês fixarem o conteúdo. Confirmando, corroborando. Gabarito aqui, letra P, de bola. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. Rogério e Bernardo são policiais. E, nessa condição, vestindo uniformes da Corporação de Existência da Função, abordaram Júlio, condutor, e Mariana, na rodovia MA123. E solicitaram a exibição dos documentos de porte obrigatório. Rogério constatou a autenticidade dos documentos exibidos, mas, não obstante, disse a Bernardo que os documentos aparentavam ser falsos e que, portanto, conduziria Júlio à delegacia para a lavratura do alto de prisão em flagrante. Ato contínuo, Rogério se dirigiu a Mariana e passou a exigir uma quantia em dinheiro para evitar prejudicar Júlio, exibindo ostensivamente a arma de fogo de forma ameaçadora, enquanto Bernardo, a pedido de Rogério, manteve Júlio sob sua custódia, a alguns metros da distância. Mariana, então, entregou a Rogério a quantia requerida. De acordo com a narrativa acima, assinaram a opção corretamente e analisam as condutas de cada personagem. Detraram, Rogério e Bernardo agiram em coautoria de crime contra a administração pública, pois ambos dividiram tarefas e incidiram no mesmo tipo penal. Mariana incidiu com a opção ativa. Vamos lá, primeiro. Não teve coautoria, já elimina aqui. Não teve crime contra a administração pública. Não, professor? Não, vou mostrar por quê. E a conduta ali de Mariana, ela é atípica, ou seja, não é crime. Letra B. Bernardo agiu em erro de tipo, ao passo que a conduta de Rogério se amolda ao tipo penal de extorsão. Mariana agiu sob coação moral irresistível. Pessoal, o gabarito aqui, letra P. Vamos por parte. Por que Bernardo agiu em erro de tipo? Porque a partir do momento que Rogério vai lá e aborda a Mariana, Rogério pede ali para o Bernardo analisar o documento, falando que o documento já era falso. E nesse caso aí, o Bernardo ficou com o Júlio. Enquanto isso, o Rogério vai lá e utiliza de grave ameaça, porque exibiu extensivamente arma de fogo, ameaçando ali, no caso, a Mariana. Perfeito? E para isso, para obter uma vantagem econômica. Então ele vai responder para a extorsão. A conduta de Mariana é atípica, ela não ofereceu vantagem devida, nem prometeu, na verdade ela ficou agida a entregar ali o numerário. Então a conduta dela é atípica. Perfeito? Então gabarito letra B de bola. Por que não concussão? A concussão, gente, o funcionário público exige a vantagem devida, só que ele não vem a se valer de violência nem grave ameaça. A extorsão, diferentemente da concussão, o indivíduo quer obter vantagem econômica, mas ele utiliza o quê? Da violência ou da grave ameaça. Foi o que aconteceu, ele ameaçou para justamente obter a vantagem econômica. Ele conseguiu obter. Não precisava ele obter para o crime se consumar, porque o crime de extorsão, de acordo com o STJ, inclusive se é bom você colocar aqui, a extorsão quanto ao momento consumativo, de acordo com o anunciado da Suma 96, STJ é crime informal. Então a partir do momento que teve constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, já configurou o crime. Não é necessário que o indivíduo receba a vantagem econômica. Se ele recebe, é mero usar o alimento da conduta dele, mas o crime se consuma com constrangimento. Qual o erro da letra C? Bernardo agiu em erro de proibição, ao passo que a conduta de Rogério configura crime de concussão. Não teve erro de proibição. Para ter concussão, não pode ter violência nem ameaça. Foi extorsão, então letra C. D. Bernardo agiu em instituto de cumprimento de dever legal, ao passo que o Rogério praticou conduta de concussão. Também está errado aqui. Tudo errado. Letra E. A conduta de Bernardo se amolda ao tipo penal de prevaricação, ao passo que a conduta de Rogério se enquadra no tipo penal de extorsão e marina corrupção ativa. Não teve prevaricação e também não teve corrupção ativa. O que ficou mais adequado foi realmente aqui a letra B de bola, que é o gabarito aí dessa questão. Estão confirmando. O gabarito dessa questão aqui é a letra B de bola. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. João compareceu ao pequeno comércio de Joana, idosa de 71 anos de idade. Após colocar diversos produtos em um carrinho de compras, o agente diriziu seu caixa, ocasião em que entregou à proprietária papel moeda grosseiramente falsificado para fim de pagamento. Em seguida, alocando êxito em seu intento, João deixou o estabelecimento e se invadiu. Nesse cenário considerado a disposição do Código Penal do Entendimento dominante Superior Tribunal de Justiça, João incorrerá no crime D, letra A, esterionato perseguível mediante ação penal pública incondicionada. Certo, tá? Aqui vai ser aplicado e denunciado a Suma 73 do Superior Tribunal de Justiça, porque o papel grosseiramente falsificado é fato atípico, entretanto, se ele consegue induzir a vítima ao erro e obter uma vantagem devida e gerando um prejuízo para a vítima, ele responde pelo esterionato, que vai ser da competência da Justiça Estadual. Bom, nesse caso, o tipo de ação penal vai ser ação penal pública incondicionada. Por quê? A vítima é uma pessoa idosa, então vai ser aplicado o artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Hoje, a regra do tipo de ação penal tratando de esterionato é a ação penal pública condicionada à representação, exceto se se barra em alguma dessas hipóteses prevista no artigo 171, parágrafo 5º, o que nem aconteceu no caso ali, pelo fato da vítima ser idosa, passa a ser ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Não precisa preenchimento de nenhuma condição de procedibilidade para que seja oferecida a denúncia, seja instalada o inquérito policial. Aí vem a letra B. Moeda falsa, perseguível, mediante ação penal pública incondicionada. Errado, porque não configura crime contra a fé pública. Perfeito? Furto, perseguível, mediante ação penal pública incondicionada. Furto, a conduta é trazida pelo verbo subtrair. Não foi praticada aí nesse cenário. D. Moeda falsa, qualificado, esquece. E letra E. Esterionato, qualificado, por se tratar de vítima idosa. Está errado. Por que assim, gente? Na verdade, foi um esterionato majorado pela condição do sujeito passivo ser uma pessoa idosa. Então, o correto é falar de esterionato majorado e não qualificado. Portanto, gabarito aqui, letra A de água. Esse é o gabarito da questão. Tudo bem? Só para reforçar, então, gabarito letra A. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. Olha só. João subtraiu, para si, o telefone celular de Guilherme, sem pregar violência ou grave ameaça. Dois dias depois dos fatos, após refletir sobre a conduta e antes do recebimento da denúncia, João devolve o aparelho celular ao legítimo proprietário. Está vendo aqui? Vamos lá, vamos identificar primeiramente qual foi o crime praticado, para depois a gente analisar o que está sendo perguntado pela banca FGV. A conduta é trazida pelo verbo Subitaí. Subitaí, sem pegar violência ou grave ameaça. Então, aqui teve o crime de furto. Está bom? Furto. Dois dias depois dos fatos, após refletir sobre a sua conduta e antes do recebimento da denúncia, João devolve o aparelho celular ao legítimo proprietário. Gente, nesse caso, não vai ser considerada a conduta dele insignificante não, tá? Por quê? Ele subtraiu o aparelho de telefone celular. Conduta insignificante, você vai observar o valor do objeto material que foi subtraído. Então, de acordo com o STJ, não pode ultrapassar 10% do salário mínimo. Não falou nada diferente ou a valor. Então, a conduta dele não é insignificante. O crime já tinha se consumado, já se consumou a partir do momento que ele subtraiu a coisa da lei amóvel e a vítima perdeu a disponibilidade do bem. Então, a partir do momento que a vítima perde a disponibilidade do bem, ela não consegue mais usar aquela coisa que ela tinha a propriedade, perdeu a disponibilidade do bem e gerou a consumação no crime de furto, no crime de roubo também. Porque a teoria adotada pelo STF, pelo STJ, é a teoria da amócio, também chamada teoria da apêencho. Nesse caso, pode ser aplicado aqui o enunciado da Suma 582, Supremo Tribunal de Justiça. O fato de ele ter devolvido dois dias após a subtração vai trazer para ele, sabe o quê? Redução de pena pelo arrependimento posterior. Só que ele tem que restituir a coisa ou reparar o dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa e tem que ser de maneira voluntária. Aí ele vai ser beneficiado com uma redução de pena de um terço ou dois terços. Vamos lá, vamos ver o que a banca está perguntando aqui. Nesse cenário, considerando as exposições do Código Penal, é correto afirmar que João, letra A, responderá pelo crime de furto com redução da pena de um a dois terços em razão do arrependimento posterior. E aí? Certo? Gabarito aqui, letra A, vai tipificar a conduta dele no artigo 155 do Código Penal, combinar com o artigo 16 do CP, chamado também aqui o arrependimento posterior de Ponte de Prata. A natureza jurídica do arrependimento posterior, gente, é ser uma causa de munição de pena. É um comportamento pós-delitivo, ou seja, primeiro teve a consumação do crime. Pós o crime ter ocorrido, o indivíduo faz o quê? Desempenha um outro comportamento, que é restituir a coisa ou reparar o valor. Isso tem que ser antes do recebimento da denúncia. Aí já era para ir a redução de pena. Não pode ser coagido, obviamente, porque tem que ser de maneira voluntária. Então, gabarito, letra A. Letra B, responderá pelo crime de furto, até aqui tudo bem, com redução de pena de um a dois terços, certo? Em razão do arrependimento eficaz. Aqui está errado. Por quê? O arrependimento eficaz, ele não é uma causa de munição de pena. O arrependimento eficaz tem como natureza jurídica ser uma causa de cuidar de tipicidade. Então, serve para influenciar a própria tipicidade, e não a redução da pena. Redução da pena só com arrependimento posterior. Letra C, responderá pelo crime de furto, com redução de pena de um a dois terços, até aqui tudo certo, em razão da desistência voluntária. Também não é aplicada aqui a desistência voluntária. Tá bom? Por quê? No arrependimento eficaz, o crime não pode se consumar, porque o furto já estava consumado. Letra D, não responderá por qualquer crime, em razão do arrependimento posterior. Tá errado? E você vai lembrar que o arrependimento posterior é causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Então, serve para diminuir a pena. Não. Para gerar o quê? A exclusão da tipicidade. E letra E, não responderá por qualquer crime em razão do arrependimento eficaz. Negativo, não teve arrependimento eficaz. Para ter o arrependimento eficaz, não pode ter a consumação do crime. Se o crime se consumar, não vai ter eficácia ao arrependimento. Portanto, aqui, ó, gabarito dessa questão, letra A de água. Pessoal, vem comigo aqui na lase dessa questão. Carlos Eduardo, ó, reincidente, no interior de uma farmácia, atuando de forma dolosa, colocou diversos produtos de higiene pessoal, avaliados, ó, em R$ 500,00, dentro de sua mochila, deixando o estabelecimento comercial sem realizar o devido pagamento. No estacionamento, aproximadamente 20 metros após a entrada na farmácia, Carlos Eduardo foi abordado pelo segurança do local, o qual visualizou pelas câmaras de segurança o estabelecimento ocorrido. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal e o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que Carlos Eduardo, letra A, não responderá pelo direito de furto simples, considerando a incidência do princípio de vencicância, a afastar a tipicidade material da conduta. Está errado porque vai responder pelo furto simples, sim. Não é aplicado o princípio da incidência. Porque, olha só, o valor da coisa que ele subtraiu, juntando tudo, R$ 500,00, não é coisa insignificante. Eu disse para vocês que o STJ entende que coisa insignificante não pode ultrapassar 10% do salário mínimo. E o valor foi R$ 500,00, então deixa de ser insignificante. Ele poderia ser beneficiado como privilégio? Não, por quê? O requisito para o furto privilegiado tem que ser primário e portador de bolsa antecedente, ou primário, e a coisa subtraída não ultrapassa o salário mínimo. Olha só, para ele ser beneficiado como privilégio, ele tem que ser primário, e a coisa subtraída não pode ultrapassar o valor do salário mínimo. Só que ele é residente, então esquece o privilégio. Perfeito, tranquilo até aí, né? Então está errado aqui, porque vai responder pelo furto simples na forma consumada, não incide o princípio desse câncer. Letra B de bola. Não responderá pelo delito de furto simples, por força do crime impossível, pela impropriedade absoluta do objeto. Está errado. Olha só, vai responder pelo furto simples sim. Qual é o objeto material do crime de furto? Presta atenção, o objeto material é onde recai a conduta do agente, que pode ser uma coisa ou pode ser o quê? Uma pessoa. Pô, no crime de furto, o objeto material é coisa alheia móvel, onde que vai recair a conduta do agente. E o que ele subtraiu? Ele subtraiu diversos produtos de higiene pessoal, avaliados em 500 reais. O objeto material subtraído não era absolutamente impróprio, porque se fosse absolutamente impróprio, geraria crime impossível, por esse absolutamente impróprio, entendeu? Mas o que acontece? Aqui é pegadinha. E se colocasse que poderia gerar crime impossível, unificasse absoluto no meio de execução, porque ele estava sendo acompanhado pelo sistema de motorização eletrônica. Pessoal, o fato é que ele também está sendo acompanhado ali através das câmeras, isso não impede a consumação do crime de furto. Esse é o entendimento superior do Tribunal de Justiça. Inclusive, eu quero que vocês venham anotar aqui a súmula 567. O fato está sendo acompanhado pelo sistema de motorização eletrônica, não impede a consumação do crime de furto. O terceiro não responderá pelo direito de furto simples, por força do crime impossível, por uma eficácia absoluta do meio. É errado. Aí vai ser aplicado a súmula 567 do Tribunal de Justiça. O terceiro responderá pelo direito de furto simples consumado. Ou o direito de furto simples tentado. Gabarito é D, tá? Ele vai responder pelo furto simples na forma consumada. Por quê? Ele foi e pegou as mercadorias e vazou. Lá no estacionamento, no estacionamento, aproximadamente 20 metros após a entrada da farmácia, aí ele foi abordado pelo segurança e foi pego. Então, o crime de furto se consumou a partir do momento que ele saiu do estabelecimento e a pessoa jurídica da farmácia perde a disponibilidade do bem. Aí, a partir desse momento que tem a inversão da posse, gera a consumação do furto. É furto simples porque não incide em nenhuma qualificadora. E na forma consumada, portanto, gabarito letra C de casa. Tá bom? Letra C de casa. C de casa o quê, gente? Desculpa, letra D de dado. D de dado. Só para reforçar aqui, D de dado. Tudo bem? Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. Dexter ingressou em um ônibus e, mediante grave ameaça consistente em emprego de arma de fogo, determinou que os passageiros entregassem os seus bens. Nesse contexto, três diferentes desses passageiros, sem qualquer vínculo entre si, entregaram seus telefones celulares ao autor do delito, o qual ato contínuo invadiu-se. Nesse cenário, considerando o disposto no Código Penal e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que D dexter responderá pela prática de crime D. Gente, aqui ó, ele ingressou no ônibus, mediante grave ameaça, subtraiu, ali coisa ali é móvel, se valendo o quê? Do emprego de arma de fogo. Então, ele vai responder pelo roubo na forma do artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, do Código Penal. Além disso, ele praticou o roubo contra três pessoas. Vai responder para o concurso de crime? Vai, vai ter o concurso de crimes. Ele pode ter praticado com uma conduta só, vários crimes, ali no caso de roubo, contra o patrimônio de três vítimas. Então, tem três crimes de roubo. Se a banca FGV coloca assim, designos autônomos, que ele agiu com designos autônomos, aí tu vai lembrar do concurso formal impróprio de crimes. O que seria o concurso formal impróprio? O agente com uma conduta, mas através de designos autônomos, pratica dois ou mais crimes. No caso, concurso formal impróprio é aplicado o sistema do comum material, ou seja, soma-se as penas. Então, se você aplica nessa situação importante com concurso formal, ia somar a pena de três crimes de roubo. Agora, se ela coloca apenas concurso formal ou fala que é concurso formal próprio, não trazendo designos autônomos, beleza. Aí vai pegar a pena de um crime de roubo, se for iguais, uma só, se for diferente, traz ali uma pena maior, e vai exasperar na forma do artigo 70, a primeira parte, que a pena pode ser aumentada de um sexto até a metade. Então, nesse cenário fático, o Texter vai responder por três crimes de roubo, vai ter o concurso de crimes e a crime informal. Vamos lá. Então, é correto afirmar que o Texter responderá pela prática de letra A. Três crimes de roubo qualificados pelo emprego de arma de fogo em continuidade delitiva. Tem dois erros. Primeiro que o roubo com o emprego de arma de fogo, ele não é chamado de roubo qualificado. É roubo circunstanciado. Também chamado de roubo com aumento de pena. Roubo majorado. Roubo qualificado, dentro da estrutura do crime de roubo, é só o artigo 157, parágrafo terceiro, inciso 1, se o roubo for qualificado pelo resultado, que gera lesão corporal grave ou gravíssima, ou se for roubo qualificado pelo resultado morte. Então, nessas duas situações previstas no artigo 157, parágrafo terceiro do Código Penal, é que o roubo vai ser rotulado como crime hediondo e qualificado. Tá bom? Mas, além dessa modalidade de crime hediondo, qualquer modalidade de roubo qualificado é crime hediondo, sim. Roubo qualificado só na forma do artigo 157, parágrafo terceiro, inciso 1, inciso 2, vai ser crime hediondo. Mas, além disso, também tem o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, roubo com o emprego de arma de fogo permitido, restrito ou proibido. O erro, basicamente, nesse primeiro momento aqui, é colocar roubo qualificado, que, na verdade, roubo com o emprego de arma de fogo é um roubo circunstanciado. Roubo qualificado só na forma do artigo 158, parágrafo terceiro. Não tem continuidade delitiva. Nessa situação não foi continuidade delitiva. Foi através do concurso. Concurso de crimes. Vamos colocar aqui o concurso formal. Letra B. Três crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Aqui é o perfeito. Circunstanciado é sinônimo de roubo com aumento de pena. Então, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso material. Aí está errado. Porque com uma conduta só ele praticou mais de um roubo. Então, não foi através do concurso material. O concurso material tem que ter duas ou mais condutas. C. Três crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo em concurso formal. Gabarito aqui, letra C de casa. Aí vem a letra D. Um crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Errado, mas foi porque faltou ali em concurso formal. E letra aí, um crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Está errado. Você vai lembrar, não se esqueça, roubo qualificado. Você vai colocar aqui o artigo 158, parágrafo terceiro. 157, desculpa gente. 157, parágrafo terceiro do código penal. Então, tudo que está no parágrafo terceiro é roubo qualificado. Perfeito? Gabarito então, pessoal. Letra C de casa. Agora aceitei, né? Letra C de casa. A letra C de casa. Show de bola? Perfeito. Vamos agora. Vamos analisar aqui comigo. Vem comigo nessa próxima questão. Vamos à análise da questão. Olha só. Joana, às 2 horas e 30 minutos, dirigia seu veículo automotor pela via de enrolamento. Ocasião em que foi abordada por Tício, o qual, empregando uma faca, obrigou-o a pular para o banco do carona. Ato contínuo. Tício assumiu a condição do automóvel, encaminhou a vítima à agência bancária mais próxima para que esta efetuasse o saque de valores pecuniados. A vítima, amedrontada, obedeceu às ordens de Tício, o qual se apossou de mil reais após a ofendida inserir o seu cartão e a senha no caixa eletrônico. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá pelo crime de... Olha só. Estava lá, foi abordada, ele entrou no carro, começou a dirigir, ele restringiu a liberdade dela durante um período para que ela viesse fazer o quê? O saque. Então, é roubo ou extorsão? Presta atenção. Uma comparação com roubo e extorsão. Você não esquece mais. O roubo, para o sujeito ativo subtrair a coisa alheia móvel, ele não precisa de participação efetiva da vítima. Ele subtrai independentemente se a vítima colaborar ou não. Então, imagina o seguinte, estou aqui com o meu relógio, aí chega o marginal, anuncia o assalto, aponta a arma para mim. O que eu posso fazer? Eu posso colaborar. Tirar o relógio e entregar para ele. Mas se eu não quiser entregar o relógio, ele precisa disso? Que eu entregue o relógio para ele? Ele pode chegar e tomar na marra? Pode. Ele pode muito bem chegar com a arma, dar um tiro no meu braço, levar o relógio, pegar o machado, arrancar meu braço, forçar, me amarrar, tomar o relógio na marra, enfim. Então, ele não depende de mim para subtrair a coisa alheia móvel. Já no crime de extorsão, o agente, para ele conseguir obter a vantagem econômica, é necessário que ele tenha uma participação ali da vítima. Que a vítima do crime venha contribuir. Porque se a vítima não contribuir, ele não consegue obter a vantagem econômica. Então, nesse ponto aqui, você vai distinguir a extorsão do roubo. Nesse cenário, nessa situação hipotética aqui, ele precisava da vítima. Para a vítima sacar o dinheiro, ele conseguia pegar. Porque se ela não saca, ele não consegue sacar. Mesmo que, às vezes, dependendo do banco, mesmo se tem senha. Porque, ah, vai ter reconhecimento facial, biometria, enfim. Então, ficou evidente que ele precisou dela para conseguir obter o dinheiro. Mas, para isso, ele fez o quê? Restringiu ela de liberdade. Ele não praticou extorsão mediante sequestro. Ele praticou a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, conhecida vulgarmente como sequestro relâmpago. Tá bom? E na forma consumada. Eu disse para vocês que, por devido ao receber a vantagem econômica da extorsão, ele precisa da participação efetiva da vítima. Mas não confunda com o momento consumativo. Para se consumar, não precisa que ele obtenha a vantagem devida. O crime pode se consumar antes, com constrangimento mediante violência e grave ameaça. Mesmo que ele não consiga receber a vantagem devida, o crime se consuma. Tá bom? Então, repetindo aqui o enunciado, nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que Tício responderá pelo crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica e majorado pelo emprego de arma. Pessoal, gabarito do letra A. Realmente vai ser majorado pelo emprego de arma, porque ele veio utilizar como meio de execução aqui uma faca. Ele empregou uma faca na extorsão. Então, nessa hipótese, você vai colocar aqui o artigo 158, parágrafo 1º, porque ele teve ali o emprego de arma branca, o emprego da faca, e também aqui a forma qualificada do artigo 158, parágrafo 3º, que é extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. A denominação correta é realmente essa aqui, a extorsão qualificada. Por quê? Vou te dar o bisu aqui, só muita gente não sabe o que eu vou fazer aqui, mostrar para vocês. É simples, se você pegar a extorsão, e sua estrutura lá no artigo 158, vai ter aqui o caput, depois o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, e o parágrafo 3º. Tá bom? Então, essa é a estrutura do tipo penal, do tipo distorção no artigo 158. Aí, olha só, na forma do artigo 158 caput, você vai ter como referência lá uma pena. Que pena é essa, gente? Tratando-se aí do crime especificamente de distorção. Se você socorrer do código penal, no código penal te auxiliar, quando você chegar lá no artigo 158, caput, que é a parte o quê? Inicial. Vocês vão se deparar com a seguinte pena de reclusão. Então, o artigo 158, ele vai trazer a pena de reclusão, especificamente de 4 a 10 anos. Então, coloca aí, ó, de 4 a 10 anos de pena de reclusão. 4 anos até 10 anos. E também vai ter aqui, ó, a pena de multa. Então, essa pena aqui do caput, ela é a pena como referência. Se abaixo tiver, aí, uma pena diferente, aí você tem uma qualificadora. Se trouxer ali, no caso, é uma majorante, uma fração aumentando, aí você se depara com uma majorante. Então, por exemplo, aqui no parágrafo 1º, se ocorrer o emprego de arma, o próprio código penal fala que a pena é aumentada, ali, de um terço, até a metade. Então, tem um aumento de pena, de um terço, até a metade. Está vendo que está aumentando através de fração? Aqui você tem o quê? Uma majorante. Quando vai no parágrafo 2º, o parágrafo 2º é uma extorsão qualificada, porque faz remissão à pena do crime de roubo qualificado. Então, extorsão qualificada. E o parágrafo 3º também é uma extorsão qualificada, porque quando você vai no parágrafo 3º, a pena é maior do que a do caput. A pena da extorsão qualificada simples, ela é uma pena de reclusão de 6 a 12 anos. Então, aqui você também se depara com uma extorsão qualificada. Porque a pena é maior do que a do caput. Essa é a forma de você estruturar todos os crimes e fixar bem, para não ser pego de surpresa. Então, pega como referência isso. Montou a estrutura do crime de roubo, verificou que o roubo qualificado só está lá no parágrafo 3º. Porque vai mudar a pena para o completo e muda a pena para mais. Se tiver uma fração aumentando, é uma majorante. Se tiver uma fração diminuindo, é uma minorante. Se a pena está menor do que a do caput, você tem o quê? O privilégio. Então, são pontos que vocês não podem esquecer na hora da prova. Tá bom? Aí vem a letra B. Roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica e majorado pelo emprego de arma. Tá errado, né? Porque extorsão, com a restrição da liberdade da vítima, não roubo. No roubo, o sujeito ativo vai subterrer e coisa ali a morte para si ou para outra e não teve subtração. Se roubo duplamente majorado pelo emprego de arma e pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Também não é roubo. Eu deixei para vocês que é extorsão. Letra D. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Aqui está certo em parte, porque faltou emprego de arma. O emprego de arma é o majorante, por isso, pelo fato da incompleto, tá errado. Letra E. Roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Não quis roubo, ele quis o que? Estorquir. Gabarito letra A de água. Não se esqueça desse detalhe importantíssimo. Então, gabarito letra A. Vem comigo aqui nessa questão. Vamos lá. Após sacar dinheiro do banco, retornando a pé para casa, Maria foi surpreendida por Túlio, que, ostentando arma de fogo, exigiu que ela entregasse sua bolsa com seu aparelho celular. Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De postos objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais, que iniciavam o patrulhamento no local, para azar do meriante. Túlio foi detido, com os bens subtraídos e levado para a delegacia, tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada de sua potencialidade adesiva. Acerca da hipótese, é correto afirmar que Túlio praticou tentativa de roubo, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Negativo. É roubo consumado, tá? E na forma majorada, pelo emprego da arma. Não tenho furto aqui por arrebatamento. Não tenho roubo simples. É um equívoco falar que é uma conduta atípica, é conduta atípica. Aí vem a letra E. Roubo consumado, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Perfeito. Gabarito aqui, letra E de escola. Tá bom? Não esqueça desse detalhe importantíssimo. Vem comigo aqui nessa questão. Alfredo, 35 anos, desesperado para pagar sua dívida de cartão de crédito, sorrateiramente subtraiu, sorrateiramente subtraiu, considerável quantia em dinheiro que sua mãe, de 59 anos, guardava no colchão de casa. Nesse caso, pode-se afirmar que Alfredo, olha a idade da vítima aqui, bem interessante, 59 anos. Então, nesse caso, pode-se afirmar que Alfredo, letra A, é isento de pena, diante da excusa absolutória, por ter praticado o crime em prejuízo, de ascendente. Pessoal, gabarito aqui, letra A. Vai ser aplicado o artigo, 181, inciso 1, do Código Penal. Aqui é um caso de excusa absolutória. Então, apesar de ele ter praticado um crime por questões de política criminal, ele vai ser isento de pena, ser beneficiado com a excusa absolutória. O que que acontece? Ele praticou um crime contra o patrimônio, esse crime contra o patrimônio praticado é o furto. Furto é um crime que não tem violência nem grave ameaça à pessoa. Então, se o sujeito passivo no furto for cônjuge, na quantidade da sociedade conjugal, aí vai gerar o que? Isenção de pena. Ou então, se o cônjuge, ou melhor, ou então, se o sujeito passivo for ascendente ou descendente. Aí é um caso de imunidade absoluta. Foi o que aconteceu com ele, ele praticou um furto contra, ali no caso, a mãe. Perfeito? A idade dele, 35, o mãe 59. Vai ter algum dispositivo dentro do Código Penal que vai embarrear a aplicação aí? Vai ou não? Tem o dispositivo do 183, porque, por exemplo, poderia esbarrar o estranho que participa do crime e não é beneficiado? Perfeitamente, tá? Isso aí que poderia esbarrar. Outra situação, que o crime contra o patrimônio não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e terceira, tá? Que, ali, a pessoa, na condição do sujeito passivo, não seja uma pessoa idosa. Não se esbarra aí, nem os requisitos dentro dessa situação, para impedir, ali, a isenção de pena. Então, ele vai ser beneficiado com a isenção de pena, apesar de ter praticado o crime de furto por questão de, política criminal. Aí vem a letra B, responderá para o crime de roubo qualificado. Não teve nem violência, nem grave ameaça. Se fosse roubo, não poderia ser aplicada a excusa absolutória. mesma coisa, a extorsão também não poderia ser aplicada a excusa absolutória. Letra D, não cometeu o crime por ter agido em exercício regular de direito. E aí? Não agiu em exercício regular de direito, em falar e responderá para o crime de furto. Tá errado. Tá bom? Quando o crime está na rua, um carro quase idêntico ao de Lia, Rui toma uma pedra e escreve insultos contra ela, na lataria do veículo. Enquanto o escava a pintura, Rui constata que a placa do veículo não corresponde à do carro de Lia. Então aqui, ocorreu um erro. Vamos analisar. Com base nesse caso, assinado é a afirmativa correta. E aí está, Rui cometeu um crime com o poço, pois agiu em erro contra o objeto de direito de dano negativo, não praticou um crime com o poço, o crime de dano só na forma dolosa, só a título de dolo. E aí está bem, a pena de Rui deve ser diminuída em razão do erro na execução. E aí? Vai ser diminuída por causa disso? Não, né? Não. Letra C. O erro sobre a identidade do automóvel não torna o fato atípico por ausência de dolo. Ela está falando que não torna o fato atípico por ausência de dolo. E aí? D. Rui iniputável, uma vez que cometeu o erro impedido por violenta emoção. A emoção e a paixão não excluem a imputabilidade. Você pega aqui com base o artigo 28 do Código Penal. Aí vem a letra E. O desconhecimento da real identidade do bem danificado exclui a culpabilidade do Rui negativo. E aí? Qual que fica nessa história? A pena do Rui deve ser diminuída em razão do erro na execução do crime? Ou, no caso especificamente, o erro sobre a identidade do automóvel não torna o fato atípico por ausência de dolo. Não torna, tá? O fato atípico por ausência de dolo. Então, gabarito aqui, ó, letra C de casa. Vai responder efetivamente pelo crime de dano doloso. Não tem dano na título de culpa. Ele vai responder pelo dano na forma dolosa. Tá bom? E não vai ter diminuição de pena pelo fato de ter errado, não. Show de bola? Então, gabarito aqui, ó, letra C de casa. E é isso, pessoal. Finalizo aqui com vocês as questões envolvendo o título dos crimes contra o patrimônio. Qualquer tipo de dúvida, é só perguntar. Fiquem à vontade. Porque o pessoal, às vezes, fica tímido e fica com vergonha de perguntar. Ah, entendi. Calma aí, eu vou explicar pra você aqui agora, tá? Vou só tomar um negócio aqui. Vamos lá, deixa eu ler aqui a pergunta. A pergunta do Rafael, Rafael Ribeiro. Professor, a única diferença entre crime formal e material é a quantidade de condutas. Olha só, o que que acontece? Vai ser necessário colocar aqui uma tela em branco rapidinho pra te explicar, tá? É coisa rápida. Existe uma classificação, ó, classificação do crime e essa classificação é quanto ao resultado. Então, classificação de crime quanto ao resultado. Falando em classificação de crime quanto ao resultado, você vai ter o seguinte, ó, a seguinte classificação. Você pode se deparar com crime material, crime formal e crime de mera conduta. Tá? Então, material, formal ou de mera conduta. Isso é uma classificação quanto ao resultado. E o que que acontece? Crime material, aquele crime que, pra se consumar, depende da produção do resultado. Crime formal, aquele crime que, pra se consumar, não precisa chegar à consumação do resultado. Apesar do resultado, às vezes, até previsto no tipo penal. Então, por exemplo, a situação, crime formal. Porque pra se consumar, basta que tenha um constrangimento mediante violência ou grave ameaça e não precisa o indivíduo obter a vantagem econômica pra se consumar. E crime de mera conduta, basta que o indivíduo pegue o atributo pra se consumar, por exemplo, porte legal de arma de fogo. Você tá confundindo, Rafael, essa classificação em crime formal e crime material com o concurso de crimes. Que eu vou colocar aqui, ó. O que que você vai ter que diferenciar aqui, ó? Isso aqui é diferente. Isso aqui é uma classificação quanto ao resultado. Crime material, crime formal, crime de mera conduta. que é diferente de você colocar aqui, ó. Concurso de crimes. Falou em concurso de crimes, aí você pode se deparar com o seguinte. Vai ter o concurso material. O que que é concurso material? Concurso material, o indivíduo com duas ou mais condutas pratica dois ou mais crimes. No concurso material, é aplicado o sistema do concorso material, ou seja, soma-se as penas. As penas serão somadas. Temos também aqui, ó, dentro do assunto concurso de crimes, o concurso formal. No concurso formal, o agente com uma conduta, ele pratica dois ou mais crimes. O concurso formal pode ser um concurso formal próprio, ou pode ser um concurso formal impróprio. Então, repetindo, o concurso formal, o indivíduo com uma conduta, ele pratica dois ou mais crimes. No concurso formal próprio, ele com uma conduta, ele pode praticar dois crimes culposos. Quando pega um carro, por exemplo, perde ali o controle, acaba atropelando e mata duas pessoas. Então, teve dois crimes de homicídio culposo com o concurso formal próprio. Ou pode ter um doloso e um culposo. Então, com uma conduta, pratica dois ou mais crimes. Pode ser só atítulo de culpa ou atítulo do óleo e culpa. Já no concurso formal impróprio, ele com uma conduta, ele pratica dois ou mais crimes através de designos autônomos. Ou seja, ele age com a intenção de realmente praticar esses dois ou mais crimes. Então, por exemplo, o indivíduo coloca três pessoas em fila indiana, pega um fuzil e dá um tiro no meio do peito aqui do primeiro que está na fila, sabendo que a energia cinética desse projeto pode vir a transfixar as três pessoas. Transfixou ou matou as três pessoas. Então, ele com uma conduta, ele praticou três crimes de homicídio, mas através de designos autônomos. Essa é a diferença do concurso formal próprio e do concurso formal impróprio. E tem uma outra diferença, que no concurso formal próprio é aplicado o sistema da exasperação. Ou seja, pega a pena de um dos crimes, se for iguais, ou a mais grave, se for diferente, e exaspera, aumenta a pena. Na forma do artigo 70, a primeira parte do Código Penal. Já no concurso formal impróprio, é aplicado o sistema do como material. Ou seja, soma-se as penas. Então, esse exemplo que eu citei para vocês, que o cara foi lá, pegou um fuzil, deu um tiro e matou três pessoas, através de designos autônomos, vai pegar a pena desses três crimes de homicídio e vai somar. Porque foi através de concurso formal impróprio. E por fim, uma outra classificação aqui envolvendo concurso de crimes, você coloca aqui que é o crime continuado. Tá bom? Isso para você não confundir com classificação do crime quanto ao resultado. Concurso material, concurso formal e crime continuado é um assunto que você estuda aqui no concurso de crimes. Então, eu espero aí, efetivamente, que tenha sanado essa dúvida. Valeu, Rafael. Valeu, Leandro. Tá bom, pessoal? Agora, vamos resolver exercícios dentro do assunto aqui dos crimes contra a administração pública. Vou rodar a vinheta com classificação através de concurso formal impróprio. E por fim, uma outra classificação aqui envolvendo concurso de crimes, você coloca aqui que é o crime continuado. Tá bom? Isso para você não confundir com classificação do crime quanto ao resultado. Concurso material, concurso formal e crime continuado é um assunto que você estuda aqui no concurso de crimes. Então, eu espero aí, efetivamente, que tenha sanado essa dúvida. Valeu, Rafael. Valeu, Leandro. Então, pessoal, agora vamos resolver exercícios dentro do assunto aqui dos crimes contra a administração pública. Vou rodar a vinheta e a gente vai conseguir mapear a banca para saber como que ela cobra tratando-se do crime contra a administração pública. As questões não são muito difíceis, não, tá? São tranquilas. Mas eu vou trazer as observações pertinentes para vocês quando estiver resolvendo a questão. Valeu? Valeu, Rafael. Muito obrigado aí. Salve, salve, concurseiro e concurseira. Vem comigo aqui, ó. Banca, FGV, exercício envolvendo os crimes contra a administração pública. Tá bom? Todos, exercícios, exercícios recentes, 2023 e 2022, tá? Isso é importante. Só que é o seguinte, aí a gente vai falar assim, pô, mas questões lá de 2018, 2019, pode vir a ser aproveitado? O pessoal depende. Se for para o professor explicar ali o conteúdo e ver aquilo que possivelmente pode vir a ser cobrado pela banca, tudo bem. Mas, quanto mais antiga a questão, é melhor você evitar. Por quê? Pode ter mudado o examinador. Então, a forma de cobrar até diferente. O ideal é você pegar as questões mais recentes. Tá bom? E assim, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, não é você fazendo mil questões, é que você vai estar na frente daquele que está fazendo 50, 100. Por quê? Vai chegar uma hora, dependendo da banca, que vai repetir o assunto. Então, você vai ficar fazendo várias questões do mesmo assunto. Você já sabe até o resultado. Você sabe até a resposta. Então, eu acho de necessário. Quando se torna repetitivo, a banca toda hora trazendo o mesmo conteúdo, é para você parar contra aquele assunto. Porque você já conseguiu mapear. vai ter, eu fiz 10 mil questões. Eu passei em concurso fazendo poucas questões, mas fiz questões certas. Questões que eu consegui mapear a banca. Tá? Então, não é mil questões que vai deixar você fora ou dentro. São as questões corretas que você tem que resolver. Vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui nessa questão. João, particular, é parado em uma brite da polícia militar. Ocasião em que os agentes da lei verificam a presença de uma irregularidade insanável no veículo que exigirá o seu reboque. João, para evitar o transtorno que a medida lhe causaria, oferece 200 reais para o agente público, o qual, ato contínuo, lhe prende em fragante delito. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, João incorrerá no crime D. Aqui é simples. O que ele fez? Ele ofereceu vantagem indevida. Tá vendo? Então ele praticou aqui o crime previsto lá no artigo 333 do Código Penal. O crime denominado de corrupção ativa. Perfeito? Corrupção ativa. É interessante você saber o seguinte, quais são as informações pertinentes quanto à corrupção ativa para você conseguir obter isso e resolver as questões da Banca FGV. Primeiro, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo é a administração pública, secundariamente aquele funcionário público que teve a oferta ou a promessa. conduta prevista no tipo penal da corrupção ativa. As condutas são trazidas por dois verbos, oferecer e prometer. Então no artigo 333 do Código Penal não tem a conduta prometer nem dar. Não tem a conduta dar nem entregar. No 333 tem a conduta oferecer e prometer. Perfeito? Então oferecer e prometer. Se o indivíduo ali ele entrega, ele dar, não responde para o 333. Tem que oferecer e prometer. São as condutas previstas no tipo penal. A corrupção ativa é um crime doloso, não cabe na forma culposa e questão que recorrentemente vai ser cobrada. É o momento consumativo. Então classificando a corrupção ativa quanto ao resultado, ela é um crime formal. Se consuma com oferecimento ou com a promessa da vantagem devida. Não é necessário que o funcionário público receba ou aceite a promessa. O crime se consuma quando o particular oferecer a vantagem devida. Perfeito? Foi o que aconteceu aqui. Ele ofereceu a vantagem devida e foi preso. Aí esse cara na tua prova assim, para ter a corrupção ativa, é necessário que tenha corrupção passiva? Não. Pode ter a corrupção ativa sem a corrupção passiva. Aí a banca vai perguntando de uma forma diferente. Para ter corrupção ativa é necessário bilateralidade? Aí tu, o que é isso? Ou seja, bilateralidade, ela está perguntando se é necessário ter corrupção passiva. E você já sabe que não. Posso ter corrupção ativa sem ter corrupção passiva. Posso ter corrupção passiva sem corrupção ativa. Então não é exigida a bilateralidade. Quanto ao resultado, é que o crime formal se consuma com oferecimento e com a promessa. Como eu disse, não precisa o funcionário público aceitar a promessa e nem receber. E caso, com oferecimento ou com a promessa, o ato não seja cumprido ou seja retardado ou seja praticado contra a lei, vai exigir uma causa do juramento de pena de um terço. Tá bom? Então eu fiz um resumo aí para vocês referente ao crime de corrupção ativa. Vamos analisar então. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, João incorrerá no crime de letrar corrupção passiva na modalidade consumada. Não, ele está na condição de particular. E aqui a questão deixou bem claro que ele não pratica a corrupção passiva. A corrupção passiva é um crime próprio. Previsto no artigo 317 do Código Penal, está dentro do capítulo 1 dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública. Então exige a condição ou qualidade especial do sujeito ativo. Tem que ser o funcionário público. E o funcionário público, ele vai solicitar, ele vai receber ou vai aceitar a promessa de vantagem devida. Então quem está praticando a conduta com base na situação hipotética é um particular e não o funcionário público. Então não tem corrupção passiva. E também corrupção ativa na modalidade consumada perfeitamente, se consumou a partir do momento que lhe ofereceu a vantagem devida. Gabarito letra B de bola. Qual o erro da letra C? Excessização na forma tentada? Errado. Gente, o excessização, ele é um crime previsto no artigo 316 do Código Penal. Quando que tem o excesso de ação? Quando o funcionário exige tributo sabendo que o contribuinte não deve ou quando deve emprega um meio vexatório gravoso. Isso que é o excesso de ação. É um tipo penal independente que está no 316 do Código Penal. Logo abaixo da conclusão. Alguns doutrinadores chamam o excesso de ação de concursão específica. Letra D. Corrupção passiva na modalidade tentada. Como eu disse, corrupção passiva é um crime praticado pelo funcionário público. Esquece. E por fim, letra E. Piculato é a modalidade consumada. Errado. O crime de piculato é um crime próprio que tem que ser praticado pelo funcionário público nas hipóteses do artigo 312 do Código Penal. Então, reforçando aqui, pessoal, o gabarito, letra B de bola. Tá bom? Vem comigo aqui, nessa questão. Luiz caminhava pela rua XYZ, momento em que foi abordado por três policiais militares. Os agentes da lei, com base em fundada suspeita da prática deletiva, iniciaram revista pessoal em Luiz, o qual, mediante ameaça, se opôs à execução do ato legal. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, Luiz responderá pelo crime de... Vamos lá. Teve resistência? Teve. E a resistência realizada por Luiz foi uma resistência ativa. O que consiste a resistência ativa? Vocês vão fixar isso aqui. A resistência ativa tem que ter a violência ou ameaça. Tá bom? Então tem que ter a violência ou ameaça. E teve. Porque, ó, ele resistiu e a questão deixou bem clara aqui, ó, mediante ameaça. A execução de que? Ato legal. Porque se o ato é ilegal, você é obrigado a cumprir ato ilegal? Não, se o ato é contrário à lei, ninguém é obrigado a cumprir ato ilegal. Então, para ter resistência, como previsto no artigo 329 do Código Penal, é necessário que a resistência seja contra ato legal. E o indivíduo vem a se valer da violência ou ameaça. Foi o que aconteceu. Ele resistiu mediante ameaça. Então ele vai responder pelo artigo 329 do Código Penal. Agora, é interessante ressaltar aqui que se fosse uma resistência passiva, não seria o crime de resistência. E o que seria essa resistência passiva? Ele não cumprir o ato legal, mas não utilizar violência nem ameaça. A resistência passiva, ela vai desencadear no crime de desobediência. desobediência. Vamos colocar aqui, isso é uma informação muito importante, e vocês pensam que não cai em concurso, cai sim, tá? Vamos colocar aqui a resistência, resistência passiva. Resistência passiva é sem violência ou ameaça. Nesse caso, a resistência passiva vai configurar o que? A desobediência. Se ele estiver resistindo, o que? A execução de um ato legal. Então, por exemplo, o policial foi cumprir uma data de prisão. Quando chegou lá para cumprir o mandato de prisão, aí chegou lá para cumprir o mandato de prisão, o indivíduo que ia ser preso falou assim, ó, se der mais um passo eu vou dar um tiro na tua cara. Ou seja, ameaçou o policial a execução do ato legal. Perfeito? Resistência. Artigo 329 do Código Penal. Agora outro exemplo. Chegaram lá com o mandato de prisão, prender o indivíduo. Quando chegou, foram para prender o indivíduo, aí ele se segurou na mãe e falou, não, não quero ser preso. Mãe, não deixa eu ir. Aí o policial foi embora. Não vou, não vou. Ele está agarrado com a mãe. Mas em nenhum momento ele está ameaçando ou ele está utilizando de violência. Mas a partir do momento que ele fica resistindo para não ir, ele está desobedecendo. Aí fica a conduta dele no crime de desobediência. Então a resistência passiva sem violência, sem ameaça, vai configurar o crime de desobediência. Mas nesse cenário fático aí, a conduta dele vai se enquadrar perfeitamente no crime de resistência. Porque ele resistiu à execução de um ato legal mediante ameaça. Então enquadra no artigo 329 do código penal. Tá bom? Aí aqui, letra B. Vamos lá, primeiro na letra A. Desobediência qualificada em razão da pluralidade de agente público. Negativo, porque foi resistência. Resistência qualificada em razão da pluralidade de agente público. Não tem essa qualificadora na resistência. A resistência, ela pode ter uma qualificadora se da resistência praticada pelo sujeito ativo o ato não seja cumprido. Estou repetindo. Se o indivíduo resiste à execução do ato legal e o ato não seja cumprido, aí vai ser resistência qualificada. Se ele resiste, mas o ato é cumprido, não vai qualificar. Simples assim. Desobediência não é e desacata quando o indivíduo vier a menosprezar a pessoa no exercício da função e razão dela. Pode acontecer o seguinte, ah, eu sou oficial de justiça, execução de mandato. aí você um dia no shopping se depara com uma pessoa que você teve que cumprir o mandato de busca e apreensão. Aí a pessoa te encontra no shopping e fala, ah, aquele oficial de justiça ali de merda, safado, aí você é um bosta. Ou seja, está menosprezando você em razão da função. Não é injúria, isso aí é desacato, está menosprezando a tua função. Tá bom? Você não está no exercício dela, mas foi razão dela que você veio ser menosprezado, aí poderia configurar o desacato. Então, pessoal, essa questão aqui, gabarito letra D de dado. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. João conduzia seu veículo automotor, ocasião em que foi parado por uma blitz da Polícia Militar. Após analisar a documentação do condutor, o policial Caio exigiu para si R$ 2 mil para liberar o automóvel. Nesse cenário, considerado a disposição do Código Penal, Caio responderá pelo crime de, olha só, ele está na condição de policial, exigiu vantagem devida, exigiu, é sinônimo de impor, determinar, obrigar. Então, ele pode vir, exigir, determinar, obrigar, impor, mas sem violência ou grave ameaça. Porque se ele utiliza violência ou grave ameaça, quer obter uma vantagem econômica na situação, ou quer praticar um ato bidinoso, vai ser estupro. Então, na concussão, ele exige, mas não tem violência ou grave ameaça. E o objetivo dele é obter vantagem devida. O crime se consuma a partir do momento que ele exigiu. Ele exigiu quanto para liberar o veículo? R$ 2 mil. Já está consumado. Não precisa ele receber a vantagem devida para o crime se consumar. Por quê? A concussão contra o resultado, ela é classificada como crime formal. Se consuma com a prática da conduta. Não quando chega o resultado almejado pelo agente. Então, o agente, o funcionário público, ele quer chegar a qual o resultado? Obter a vantagem devida. Mas não é preciso ele chegar a esse resultado para o crime se consumar. O crime se consumou quando ele exigiu. Então, é um crime formal contra o resultado. Se consuma com ele a exigência. E o gabarito aqui, ó, é a letra D de dado. Concussão. Vai tipificar a conduta dele no artigo 316 do Código Penal. É um crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. E qual é o bem que é protegido na concussão, gente? E aí? Olha só, o bem jurídico tutelado é a moralidade administrativa. Por que a moralidade administrativa? O servidor público, o funcionário público, ele já é remunerado. Boa parte dos casos, né? Porque vai ter situação de função pública que não é remunerado. Mas o funcionário público ele já é remunerado para prestar o serviço dele. O próprio Estado já remunera ele. E mesmo que ele venha a exercer uma função pública que não seja remunerada porque ele está ali, é porque ele foi selecionado. Então, ele não pode se valer disso para obter uma vantagem devida. A partir do momento que ele vem a se valer disso, ele fere o que? A moralidade administrativa. Então, esse é o bem jurídico tutelado no crime de concussão. E um outro detalhe é o seguinte, se a concussão ela for praticada verbalmente, não cabe tentativa. Por que não cabe tentativa? Porque ela vai ser praticada por apenas um ato. E quando o crime é praticado por apenas um ato, ele é classificado como crime unissubsistente. Então, repetindo. Crime unissubsistente é aquele crime que é praticado por apenas um ato. Como não tem como fracionar os atos, não cabe tentativa. Perfeito? Então, concussão praticada verbalmente não cabe a tentativa. Caberia a tentativa se fosse praticada através de uma modalidade escrita. Hoje, se valer na ilha, por exemplo, da internet que venha cair a conexão. Tá bom? Então, o gabarito aqui, letra D, citado. Pessoal, vem comigo aqui nessa questão. Vamos lá. Em relação aos crimes contra a administração pública e suas respectivas causas de aumento ou qualificadoras, assinale a opção correta. Então, temos que marcar o quê? Olha só. Então, temos que marcar a alternativa correta. Perfeito? Vamos lá. Vem comigo agora aqui, ó. A pena de delito de coerção no curso do processo ela é aumentada de um terço se o processo versar sobre crimes contra a vida. E aí, primeiramente, você tem que identificar que crime é esse. O crime de coerção no curso do processo ele é um crime praticado contra a administração da justiça. Então, um crime contra a administração da justiça ele é previsto especificamente no artigo 344 do Código Penal e tem essa causa de aumento de pena? Gente, não tem essa causa de aumento de pena aqui não. Perfeito? Se você pegar lá o artigo 344 do Código Penal especificamente no parágrafo único lá vai ter uma causa de aumento de pena de um terço até a metade. Então, de um terço até a metade se a coerção no curso do processo ela for praticada envolvendo crimes contra a dignidade sexual. Então, crime contra a dignidade sexual aumenta de um terço até a metade. Tá bom? E não crime contra a vida por isso o erro da letra A. Letra B. A pena da advocacia administrativa ela é aplicada em dobro se o interesse patrocinado foi legítimo ou se estiver prescrito errado. Primeiramente, o crime de advocacia administrativa é previsto no artigo 321 do Código Penal. O que você vai fazer para você levar para a prova? Advocacia administrativa que é patrocinar interesse privado perante a administração pública valendo citar qualidade do funcionário público. Esse interesse pode ser legítimo ou ilegítimo. A diferença é a seguinte, se o patrocínio é em cima de interesse legítimo você se depara com a advocacia administrativa na sua modalidade simples. Se o patrocínio é em cima de interesse ilegítimo aí você tem o que? Advocacia administrativa qualificada. Não traz aqui uma duplicação na pena. Só traz uma qualificadora se o interesse for ilegítimo. Por isso a letra B está errada. Letra C O peculato ocorrido mediante erro de outro em seja a majoração de um terço até metade errado. O peculato mediante erro de outro é um tipo penal independente previsto no 313 do código penal. Também chamado de peculato esterionato. Letra D A pena do delito de modificação ou alteração não autorizada o sistema de informações é aumentada de um terço até metade se resulta dando para a administração pública. Cabalita aqui a letra D de dado. Tá bom? Letra D de dado. Fechou? Aí vem a letra E C Em razão da corrupção ativa e passiva o ato de ofício deixe de ser praticado apenas o funcionário público tem sua pena aumentada em um terço negativo. Quem praticou a corrupção ativa também terá a pena aumentada. Então o erro está aqui em colocar apenas beleza? Gabarito aqui letra D de dado. Ou seja a questão não é muito difícil mais em cima do texto legal para memorizar os dispositivos e sempre ficar ligado que ela ficou trabalhando em cima de qualificadora causa o aumento de pena para tentar confundir o candidato. Portanto cabalito letra D de dado. Pessoal vem comigo aqui nessa questão. As opções a seguir apresentam hipótese de coação no curso do processo a exceção de uma ou seja está trazendo aqui uma situação que não envolve a coação no curso do processo tá bom? João a fim de preservar seu filho Luiz real em processo criminal proferiu ameaças contra Ana testemunha rolada pela acusação para que esta deixasse de prestar depoimento aqui está certo uma coação no curso do processo você pode observar que a banca ela gosta de cobrar o clima de coação no curso do processo que está lá no artigo 344 do código penal tá bom? Letra B Carlos para garantir interesse próprio valeu-se de ardil para enganar o oficial de justiça e assim evitar a conclusão do ato judicial de penhora ordenando em seu desfavor ordenado aliás em seu desfavor pessoal aqui está errado tá? Não é coação no curso do processo porque ele se valia ali especificamente de ardil que é uma fraude para enganar o oficial de justiça e evitar a conclusão do ato judicial de penhora ele está praticando uma fraude de execução tá bom? E não coação no curso do processo cabalito de letra B de bola o estante que vai configurar é coação no curso do processo mas vamos ler a letra C Antônio no curso procedimento de arbitragem em que não é parte proferiu ameaças em favor do filho de um dos árbitros do procedimento a fim de garantir vantagem em favor de seu amigo Paulo D André agrediu Mauro servidor do MP de São Paulo com vistas a evitar sua intimação para ser ouvido no curso de enquete civil em tramitação no âmbito da promotoria de justiça local e letra E Enéas visando frustrar a execução de título judicial contra si proferiu ameaças contra Pedro o avaliador visando impedir a conclusão da avaliação dos bens destinados ao eleitor o que que acontece olha só a coação no curso do processo lá o tipo penal fala usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juízo ou arbitral então aquele quis frustrar a execução de título judicial mas ele proferiu ameaças contra Pedro o avaliador visando que impedir a conclusão da avaliação dos bens destinados isso durante o processo perfeito? Cavalei a letra B de bola outra Caio advogado filho de Heitor que é chefe de repartição solicitou ao funcionário público Kleber que elabora na repartição chefiada por Heitor vantagem devida em favor de seus clientes prometendo a Kleber uma contraprestação financeira tá bom? então nesse caso em relação aos condutos de Caio e Kleber assinar a alternativa correta Caio responderá deverá responder por advogado administrativo ao passo que Kleber por condensação criminosa negativo tá por quê? Caio é filho de Heitor que é o chefe da repartição aí o que o Caio solicitou o funcionário público Kleber que elabora na repartição chefiada por Heitor vantagem em favor de seus clientes prometendo a Kleber uma contraprestação ou seja tá ali corrompendo querendo corromper Kleber então Caio tá praticando corrupção ativa e Kleber se caso aceitar essa contraprestação financeira pode vir a ser responsabilidade por corrupção passiva o gabarito dessa questão aqui foi a letra C porque na letra B fala assim Caio deverá responder por tráfico de influência ao passo que Kleber deverá responder por corrupção passiva negativa aqui ó Caio deverá responder por corrupção ativa e Kleber corrupção passiva é o gabarito a letra D não tem nada a ver com a advocacia iniciativa e a letra E tá errada perfeito então o gabarito letra D de dado melhor desculpa gabarito letra C de casa aqui ó C de casa perfeito pessoal vem comigo aqui nessa questão João e Paulo são empregados do setor financeiro de uma empresa pública sobre cuja conta bancária Paulo tem poder de gestão para aliviar os problemas financeiros de Paulo João sugere que ele saque da conta bancária da empresa 8 mil reais que não estão contabilizados de modo que dificilmente alguém notaria a falta desse resíduo financeiro Paulo agradece a ideia do colega saca o dinheiro e paga alguns criadores com base no caso descrito assinar a alternativa correta João é partícipe do crime de peculato cometido por Paulo sim porque ele auxiliou ele foi falou tudo respeito orientou para que Paulo praticasse o que o peculato o peculato desviando esse valor aqui lembrando que ambos são empregados públicos e para fins penais é aplicado aqui o artigo 327 do código penal eles serão considerados funcionários públicos então pode ser responsabilizado sim pelo peculato João porque passou todos os detalhes para que Paulo praticasse o desvio ele vai ser partícipe gabarito letra A de água João e Paulo cometeram o delito de apropriação indébita não porque era um valor de uma empresa pública se Paulo não pode ser autor do crime de peculato por não é classificado como funcionário público por fins penais é sim é só você pegar o 327 capto que ele exerce emprego público portanto ele é considerado funcionário por fins penais D João cometeu o delito de corrupção ativa ao instigar um funcionário público a obter vantagem de vida negativo ele praticou o crime de peculato ele foi partícipe porque ele instigou ali no caso ao Paulo praticar Paulo será isento de pena se antes do trânsito ter julgado a condenação restituir a empresa pública todo o valor sacado negativo como ele praticou o Paulo o peculato doloso peculato doloso não tem isenção de pena não nem extinção da puridade o peculato doloso pode ser aplicado no artigo 16 do código penal então se ele repara o valor antes do recebimento da denúncia vai gerar para ele uma redução de pena de um terço a dois terços no máximo ainda tem divergências se pode ser aplicado o arrependimento posterior do peculato ou não na regra geral você leva que sim então gabarito letra A de água pessoal vem comigo aqui nessa questão Ana é servidora pública e passou por severa crise pessoal em decorrência do nascimento de sua filha portadora de grave doença genética como o tratamento da filha era extremamente custoso Ana passou a levar para casa com a intenção de economizar recursos para custear o tratamento de sua filha pequenos materiais como papel higiênico café canetas e itens subtraídos da repartição pública está vendo ao descobrir os fatos Rodolfo superior imediato de Ana e conhecedor do drama pessoal de sua subordinada deixa de instaurar o procedimento administrativo cabível nesse caso é certo que letra A a conduta olha só a conduta de Ana é desprovida de tipicidade material o que ocasiona também a tipicidade da conduta de Rodolfo errado lembrando sempre o seguinte a regra que pode ser aplicado não pode ser aplicado aliás a regra que não pode ser aplicado o princípio da desficiência dos crimes contra a administração pública súmula 599 do STJ essa é a regra de maneira excepcional o STJ já está flexibilizando e aplicando o princípio da desficiência dos crimes contra a administração pública mas se a FGV pergunta a respeito da regra a regra que não cabe letra B Ana praticou o delito de picolato certo ao passo que o Rodolfo praticou o crime de delito de preavaliação praticou o delito de preavaliação não ele praticou a condescendência criminosa porque ele era o superior irá que se deparou com a falta dela e não responsabilizou letra C Ana praticou o delito de picolato culposo errado ela agiu com o dolo em praticar a subtração Rodolfo praticou a advocacia de iniciativa já disse pra vocês que é a condescendência criminosa de Ana e Rodolfo praticaram o picolato sendo a autora e Rodolfo partícipe não letra E Ana praticou o delito de picolato ao passo que Rodolfo praticou o crime de condescendência criminosa gabarita aqui ó letra E ela praticou o picolato furto porque visse prevalecer da facilidade que o cargo proporciona para subtrair mas enfim isso não pode ser utilizado para alegar uma causa excludente de instituto alegar uma necessidade mas vai responder pelo crime não é aplicado para o silêncio e ele responde pela condescendência criminosa porque se deparou com a falta administrativa ele como superior irá que ele tem a obrigação de responsabilizá-la administrativamente e se ele tiver atribuição para aplicar a penalidade caso ele não tenha atribuição para aplicar a penalidade qual obrigação que ele deveria ter pegar o fato e levar para a autoridade que tenha para que viesse a autoridade com competência aplicar a penalidade então o gabarito aqui é a letra E de escola pessoal vem comigo aqui nessa questão a zelosa advogada doutora Sueli inteligenciou junto a determinada repartição pública para acompanhar determinado processo administrativo o servidor Hélio exigiu certo numerário para que o processo seguisse seu rumo devido como era uma situação na qual o cliente da doutora Sueli precisava com urgência do valor preteado no referido processo e estava com risco de perder a vida a advogada entregou o valor exigido mesmo estando o processo devidamente instruído e o direito preteado legítimo assim ó a conduta da advogada é correto concluir que é preste atenção não é a conduta do servidor o servidor praticou concussão mas a advogada ela apenas entregou o que? a vantagem exigida pelo servidor então nesse caso a conduta dela é atípica porque ela não ofereceu e nem prometeu vantagem devida para ele porque se ela tivesse oferecido e prometida ela poderia ser responsabilizada por corrupção ativa ele exigiu a vantagem devida ela entregou o crime de corrupção ativa não tem a conduta dar e nem entregar isso com base no artigo 333 do código penal porque na corrupção processual 343 tem a conduta dar mas no 333 só tem a conduta oferecer e prometer portanto como ela entregou como ela deu a conduta dela é atípica gabarito letra A de água pessoal vem comigo aqui nessa questão Rafael delegado de polícia deixou de dar olha só deixou de dar andamento ao inquieto no qual sua vizinha Bianca estava sendo investigada pela prática de crime porque sempre achou Bianca uma mulher linda e sedutora então ele fez o que deixou de praticar ato de ofício então deixou de praticar ato de ofício e qual foi a finalidade dele deixar de praticar ato de ofício ele deixou de praticar ato de ofício por interesse ou sentimento que pessoal nesse caso ele vai ser responsabilizado pelo crime de prevaricação Rafael praticou prevaricação não é peculato tem nada a ver falar que não cometeu o crime errado corrupção passiva é quando ele solicita recebe ou aceita promessa de vantagem devida falar que ele agiu sob alguma causa com dente de instituto é brincadeira então ele praticou o crime de prevaricação porque deixou de praticar ato de ofício por interesse e sentimento pessoal com obrigação dele dar seguimento ao inquieto perfeito então gabarito letra E de escola pessoal mais uma questãozinha aqui envolvendo os crimes contra a administração pública para a gente ferrar é ferrar não para a gente encerrar essa parte tá então mais uma questão envolvendo os crimes contra a administração pública vem comigo aqui nessa questão em relação aos crimes contra a administração pública é correto afirmar que letra E comete o crime de concursão em sua forma tentada o funcionário público fora da função mas em razão dela exige vantagem devida porém não chega a recebê-la olha só exigiu a vantagem devida de forma verbal tá consumado tá não vai ser na forma tentada então aqui tá errado não precisa ele receber a vantagem devida por crimes consumado B comete o crime de corrupção ativo o funcionário público que retarda ou deixe de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse econômico errado aqui não é corrupção ativa aqui vai ser o crime de prevaricação então praticou prevaricação letra C considera-se atípica penalmente a conduta de quem se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que não existe do cargo recebeu por erro de outrem errado aqui ó é crime é o chamado peculato mediante erro de outrem então peculato mediante erro de outrem também chamado de peculato esterionato então está errado D comete o crime de excesso de ação funcionário público que exige tributo ou contribuição social a que sabe o indevido perfeito gavale do detalhe de dado a fundamentação em cima do artigo 316 parágrafo 1º do código penal e tem um detalhe importante não só configura excesso de ação se ele exige um tributo sabendo que é indevido configura também excesso de ação ele sendo devido o tributo ele empregando o meio vexatório gravoso então gabarito letra D de dado qual o erro da letra E? considera-se atípica penalmente a modalidade culposa do crime de peculato negativo ela é típica e ela tem previsão no artigo 312 parágrafo 2º do código penal então gabarito letra D de dado finalizo aqui com vocês essa questão fechou pessoal? finalizo com vocês também as questões aí envolvendo os crimes contra a administração pública vamos resolver aqui uma questãozinha da lei de abuso de autoridade para a gente finalizar aí a nossa aula vou resolver com vocês essa questão da lei de abuso de autoridade e finalizo a nossa aula de hoje tá bom? então vocês já tem um parâmetro daquilo que vocês vão estudar os crimes contra a administração pública é uma parte dentro do direito penal que é mais cobrada da transição da banca FGV e os crimes que vão ser cobrados são esses aí não vai mudar muito não então vocês vão pegar as anotações anotou do lado ali das alternativas dos artigos que estão sendo cobrados e ir em cima direto desses artigos para pegar o texto legal e também fixar em termos de jurisprudência a doutrina vai sendo citada com base eu estou resolvendo as questões então você lembra na hora da prova para acertar tranquilamente vou rodar a vinheta já volto com vocês para a gente resolver aqui essa última questão envolvendo a lei de abuso de autoridade olha só relativamente aos crimes previstos na lei de abuso de autoridade é correto afirmar que letra A constitui crime de abuso de autoridade o cumprimento de mandato de busca domiciliar após as 21 gabarito letra A após as 21 e antes das 5 isso é previsto no artigo 22 para primeiro inciso 3 da lei de abuso de autoridade tá bom? aí vem a letra B constitui efeito da condenação a inabilitação presença do cargo mandato função pública pelo período de 6 anos é errado gente o período da inabilitação é um período de 1 ano podendo chegar até 5 anos letra C a ação penal será pública condicionada à representação do ofendido ou de quem legalmente o represente negativo os crimes previstos na lei de abuso de autoridade conforme o artigo 3 o tipo de ação penal é a ação penal pública incondicionada você pega lá conste o artigo 3 da lei e na forma do artigo 3 o parágrafo 1 cabe a ação penal privada subsidiaria da pública no caso de inércia do membro do mistério público letra D a suspensão condicional da pena ela é vedada nos crimes de abuso de autoridade negativo suspensão condicional da pena não é vedada na lei de abuso de autoridade é só você seguir os requisitos previstos no artigo 77 do código penal letra E constitui crime de abuso de autoridade o responsável pelas investigações divulgar a atribuição de culpa após concluídas as apurações e formalizar a acusação aí tá errado vai configurar o abuso de autoridade se ele divulgar a atribuição de culpa antes de concluídas as operações de formalização da acusação portanto aqui ó gabarito letra A uma dica importantíssima pra vocês que ela vai cobrar mais essa parte inicial ali da lei de abuso de autoridade do artigo 1º até o artigo 8º essa questão aqui ela vem bem tranquila porque assim se você pega por exemplo o texto legal você consegue matar essa questão tranquilamente então reforçando aqui gabarito letra A de água é o gabarito dessa questão tranquilo pessoal assim então pega a parte inicial da lei de abuso de autoridade do artigo 1º até o artigo 8º pra fixar literalidade não dá mais muito tempo ali pra você ficar em cima de doutrina e sim buscar o que? essa literalidade que ela não vai fugir muito do artigo 1º até o artigo 8º que é a trânsula da lei de abuso de autoridade tá bom? pra quem não me segue ainda vou deixar aqui o meu Instagram meu Instagram é prof.pequeno quem puder dar essa moral de seguir o professor fico agradecido tá bom? espero que eu tenha agradado vocês dando aula assim o meu jeito é diferente eu tenho meu jeito peculiar eu não sou uma pessoa de ficar gritando não sou uma pessoa de ficar correndo eu gosto de explicar de forma um pouco mais detalhada devagar tá claro que você tem a oportunidade depois de assistir a aula e acelerar mas esse é o meu jeito tudo também depende do objetivo se é uma revisão eu falo rápido mas como é um reta final a gente consegue falar mediano isso pra que o aluno entenda aquele conteúdo ali muito obrigado valeu